Jovem, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um... Minuto Jovem Podcast. Mas, cara, eu quero dar um parabéns para o nosso operador, porque ele é incrível. Vocês não viram o que acabou de acontecer aqui, mas o Lucas, obrigado, cara, você é incrível. O Lucas, ele é foda. Ele é foda. Ele é foda. Foda pra caralho. E aí, mano? O que você espera do podcast? Mano, esse episódio, eu acho que ele faz a gente relembrar o nosso passado um pouco. Relembrar o nosso passado. Um dos nossos convidados de hoje foi no Minuto Jovem, quando a gente era no terraço da minha casa, com o mídia de cachorro no chão. Nossa! Quem são? Quem são? Cara, Petróleo e Lousa. Dá uma salve de palmas. Fala, minha apoiada. E aí, mano? O que você sentiu quando você chegou aqui? Rapaz, eu falo assim, vou parabenizar esses caras. Olha que estrutura maneira. O que é isso? Eu tinha que filmar isso aqui, pô. Até aparecer até televisão. A estrutura daqui tá absurda, vai ser. Primeira vez em um podcast. Primeira vez. Petróleo já tinha visto lá, agora mudou tudo. Você foi em algum outro depois? Não. Ah, que massa. Não, ele fez exclusividade. É exclusivo, exclusivo. Não me chamou de jovem. Pô, meu cria da minha cidade. Tá louco? É isso, filho. Cara, vamos lá, pessoal. Você que tá assistindo a gente aí pela primeira vez, se inscrevam no canal. Manda pergunta, manda mensagem, manda pergunta criativa, né? Manda, tipo assim, quantos anos você tem? Não pergunta, não. Pergunta se você tá namorando. E a gente vai mandar salve, rapaziada. A gente vai mandar salve pra todo mundo mandar pergunta criativa. É isso, pergunta criativa. E não pede pra mandar salve, não. Manda pergunta. Aí a gente vai mandar o salve. Beleza? Outra coisa, os dois hoje são pela Muti, né? Isso. E o pessoal da Muti tá assistindo aí. Um abraço, pessoal da Muti. Valeu. Quem sabe daqui um dia venha outra galera da Muti bater um papo aqui com a gente. Vamos entender, então. O que que tá acontecendo? Só pra começar, quebrar o... O que que tá acontecendo com a Muti? Por que vocês são em São Paulo? Você fala ou fala? E... Ah, eu... Melhor você falar que eu acabei de chegar em São Paulo, já tô direto aqui. É, ele nem ficou meio que no projeto lá. 15 minutos na casa, só pra deixar minhas bolsas. É, então, é um projeto aí que veio uma galera mais team e tal, pessoal do Brasil inteiro aí. E vamos pra gravar mesmo, gravar uns conteúdos maneiros. É, foi um, acho que uns 10 influenciadores assim da Muti, tá tudo lá na casa, a casa que é isso, a casa é linda, velho. A casa é linda. Eu ainda não consegui ficar muito tempo, porque eu acabei de chegar, eu tava... Demorei a pegar o voo, vim pra minha cidade, eu cheguei, deixei as malas e já vim. Mas, que é isso, uma ideia muito maneira, pessoal, lá pra poder gravar. E eu acho que vai ser muito da hora esses dias aí. E a gente aproveitou que tava em São Paulo, aí já veio pra cá. Já encaixa uma coisa na outra, né? Um abraço pra galera da Muti aí. Tamo junto. Massa, né, mano? Mano, isso é da hora demais. Os moleques da idade deles, né, vivendo o que tão vivendo, eu acho que... Nossa, é um sonho pra nós, mano. Tá louco. Esse aqui eu peguei pra criar, filho. Peguei pra criar, papo reto. Irmão mais novo. Eu conheci ele, mano. Conheci ele. Ele era, tipo assim, muito menor que eu. Uns 100 mil seguidores. Tipo assim, não, ele era menor que eu conheci ele num vídeo lá que ele fez. De... Foi um vídeo que eu tinha postado. Essa aí eu vou até contar a história agora, que é isso. Foi muito doido, velho. A gente tava lá na cidade da minha avó, lá em Espera Feliz. E aí a gente tava na rua assim, era mais ou menos meia-noite, uma hora. A gente tava com as amigas, a gente tinha deixado elas em casa. A gente voltou, a gente falou, ah, vamos gravar TikTok. Aí resolvemos gravar no meio da rua assim. Aí passou um doidão de carro, só que o cara tava bebaço, tava maluco. Ele passou e tentou atropelar a gente, que a gente tava assim, na rua, perto do meio-fio. Aí ele pegou e bateu assim no carro. Aí ele pegou, virou, encostou. Aí a gente já parou o vídeo e ficou morrendo de medo. Depois que a gente foi pegar os vídeos da câmera de segurança. Aí saíram correndo. É. Aí ele desceu do carro com a faca e veio pra cima da gente assim, falando, vocês tão maluco, tô achando de comprar uma rua, porra. Gritando muito assim com a gente. Aí nisso eu e um parceiro meu saíram correndo. Nisso ficou o outro, ele tremeu. Ele ficou paradaço lá, ele ficou paralisado. É, aí eu fui conhecer ele nesse vídeo. Aí eu fui cometer algum negócio. Nossa, até agora eu fiquei até curioso e tal. Aí eu já era fãzão dele. É, aí eu fui e chamei ele. Aí a gente começou a trocar ideia e tal. E ele começou a crescer, crescer, crescer. Não, mas ele tá até mais do que eu. Aí foi tipo assim, eu já siguei ele e ele me seguiu de volta nessa. É. Aí nisso deu uns, o quê? De umas duas semanas, ele me mandou uma pública. Ele tava de um áudio lá, lembra? Ah, é, foi mesmo. De um áudio pra você poder postar da pública. Aí ele me falou que o pessoal, o amigo dele também da internet, que a gente tem um grupo lá, que tinha um grupo lá, que ele tinha chamado o pessoal pra poder fazer parte também da publi. Aí ele pegou e me falou pra eu entrar no grupo. Aí eu entrei lá, já conheci o pessoal. Aí nisso a gente virou muito amigo. É, que é um grupo tipo assim, o pessoal da internet, tá ligado? O pessoal da internet. Aí como ele também já tava entrando pra internet. Pra você ajudar e tal. É, tal. Aí eu já fui, já ajudei e tal, colocando ele lá no grupo. Aí a gente trocando ideia lá, eu tava em espera feliz. Eu descobri que ele era de manhã sul, falei, vem cá pra casa. Aí ele pegou e veio. Isso eu acho foda, mano. Ficou tanto de gente que zoa a gente. Exato. Porque teve um cidadão, não vou falar quem que é, não vou falar que ele tá aqui na sala, né? A gente tava conversando, almoçando um dia. Aí a gente tava falando justamente de mansão. Dos youtubers que pegam os caras e põem na casa. Aí a gente falou da Virginia e falou do Resende. O Resende foi o primeiro cara que fez isso. Que ele fez a mansão e pôs a galera lá. Aí ele falou assim, não. Isso aí que quem fez foi o Big Brother. É porque o Big Brother não chega na cidade das seis, não. O Big Brother chegou lá em manhã sul. Como é que ele fala manhã sul? O Big Brother chegou lá de cinco anos depois. Pô, não foi o Bambu que ganhou hoje? Não, ele merece uma salva de palmas. Ah, mano, é foda, mano. Eu acho isso foda, porque assim... Sair de lá, fazer coisa lá, é foda, mano. Você não vai crescer lá nunca na sua vida. É, mano, é uma visão que eu tenho. Não é? Tá ligado? Tipo assim, de... Porque lá não tem ninguém pra andar junto com a gente. Exato. Tá ligado? Lá em manhã sul não tem ninguém pra você poder andar junto, tá ligado? Ninguém quer crescer mesmo. É. Ninguém quer crescer mesmo. E acaba que... E é assim, eu acho que o famoso, ele fica ainda mais fã. Quem acompanha conteúdo é diferente de quem acompanha conteúdo de quem é fã. Igual, acompanha o nosso conteúdo, outra coisa. E fã é aquele... Eu acho que o fã, ele vem quando é difícil acesso. É. É, exatamente. E como vocês vêm de cidade pequena, onde a gente era, é muito fácil acesso. O cara sabe onde é que é sua casa. É. Todo dia, todo dia, quando eu tô voltando do trabalho, todo dia, quando eu tô voltando do trabalho, toca de gente lá em casa. Direto bate quando eu tô lá na cidade da minha avó, porque é tudo conhecido. Direto bate lá na porta também. Desse jeito. É, lá em casa, lá na casa da avó dele. Mano, todo dia. Mano, tem tipo assim, o pessoal toca lá em casa lá às 6 horas da manhã. Tá indo pra escola. Tem aquela escola que tem lá perto de casa lá. O pessoal subindo pra escola, vai lá e toca lá em casa. 6 horas da manhã. Quando a gente tava lá na cidade da minha avó, a gente tava encontrando gente com fã lá na cidade da minha avó. Espera feliz. No meio de mundo. Fim de mundo lá. Fim de mundo, né? Mano, a Minas Gerais vai dominar o Brasil. Quatro mineiros numa mesa. Aqui é só os mineiros. Pô, a Menina Venena tá estourando. O que é isso, velho? O Láctea? É verdade. Eu esqueço que ele é mineiro. Gustavo Tubarão, velho. O Láctea, meu filho. Marcha no Progresso. Ele, velho. Já conheço o Marcha no Progresso? Conheço não. Na escada rolante? Ah, nossa. Nossa, que engraçado demais, já. Nossa, na escada rolante. Que engraçado, velho. Cara na escada rolante lá, descendo. Rapaziada. Hoje, o desafio é dar um tapa na careca de alguém. Aí o careca na frente dele, viu? Ah, mano, muito foda. Ele, calma, atendente do McDonald's. Hoje o desafio é roubar o McDonald's e achar alguém que vai ajudar a gente. Ele é bom. E, cara, vocês começaram a gravar junto, assim, já de cara? Começaram a fazer coisa junto? Então, primeira vez que ele já foi lá pra casa, a gente já falei pra ele levar umas roupas a mais. Pra gente poder ficar trocando e gravar um monte de vídeo. É, porque eu já tô na internet, já, a cota já, né? Eu já tô na internet aí. E aí, já tem uns bons anos. Eu devo ter começado na internet aí em 2020, mais ou menos. Foi. Eu bati um ano no mês passado. É. Então, tipo assim, eu já tenho muitos anos na internet, já perdi conta. Nossa, isso é muito ruim, velho. Se tem uma coisa que dá ódio, é você perder uma conta, velho. Já perdeu? É muito ruim, perdi duas. Nossa, mano. E tinha quantos seguidores, assim? Então, a primeira, o meu primeiro vídeo que eu fiz, porque eu era viciadaço em TikTok, mas não gravava, eu só assistia. Aí meus pais me proibiram de ver. Que eu era muito viciado. Entendi. Aí, aí eu não tinha, aí eu gravei, assim, que tava numa resenha lá com os amigos meus, eu gravei um vídeo no celular do meu parceiro. Ele nem tinha nada na conta. Aí pegou dois milhão e meio. Do nada. Você lembra qual vídeo era, assim? Pô, era um vídeo de biscoito, assim, a gente tava na resenha lá vendo o jogo do Brasil. Aí eu gravei um biscoito, assim, com os parceiros meus que tava lá, zoando ele. Aí nisso pegou dois milhão e meio o vídeo. Caraca, mano, muita coisa. Aí, aí, foi em uma semana, ele me passou a senha da conta e ficou com a conta pra mim. Eu passei a minha pra ele. Aí, aí eu continuei gravando vídeo. Uma semana já tinha 50k. Aí pegou, foi até, nossa, que dia ruim, véi. Foi no mesmo dia. Eu tinha ido pro shopping. Teve um assalto no shopping. A gente ficou uma hora preso no Outback. Aí, na hora que eu chego em casa pra poder contar isso no meu TikTok, tá lá. Conta banida. Não, mas eu chorei, tá, véi? Não é banida? Mano, o TikTok, a gente quase perdeu a conta por nada, véi. Mas eu tinha 12 anos, eu tinha 13 anos de idade, pô. Pois é, muito tempo atrás. É muito ruim, véi. Mas aí eu fiquei, desisti. Falei, não, não vou começar outra conta do zero. Aí passou, passou, passou. Deu dezembro. Criei outra conta. De graça, assim. Só porque eu tava vendo um monte de vídeo. Aí eu falei, ah, vamos tentar de novo. Aí, primeiro vídeo pegou 20k. Eu falei, ah, ó, não tá ruim. Continuei gravando, gravando, gravando. Peguei uns vídeos de um milhão e pá. Baniu de novo. Só que, tipo, antes de banir, como eu vi que não tava pegando muita vida, eu falei, ah, vou criar uma secundária. Que eu criei uma secundária, primeiro vídeo da conta, até entrar aqui pra vocês verem. Primeiro vídeo da conta, vocês não acreditam, véi. Nem eu acredito num troço desse. Primeiro vídeo da conta. 11 milhões. Nossa, é lá, mostra lá, pá. 11 milhões, mostra pra câmera, véi. Primeiro vídeo, cara. 11 milhões, véi. Foi um vídeo com o meu pai e com a minha mãe, que tá passando aí. Mas que é isso, véi. 11 milhões de visualizações em um dia. Eu nunca peguei 11 milhões. Meu máximo foi 8,6, eu acho. Já é coisa pra passar. É. Já é. E vocês, hoje, estão com quantos seguidores, cada um, no TikTok? Hoje, eu tô com 808 mil. Deixa eu ver. Não, irmão. Deixa eu ver quantos que eu... A gente vem na busca, eu e ele, que a gente tá... Porque, tipo assim, a gente não é muito de... Porque a gente tem pouco tempo, a gente não é muito de gravar muito. A gente não era. A gente não gravava. 722. A gente gravava muito pouco. Aí, só que a gente fez um combinado, que a nossa meta aqui é uma coisa que... Pode ser que, vamos supor, você tem 900 mil, mas se você tem um milhão... É outra coisa. É outra coisa. É outra chave. É outra chave. É outra chave. Viram a chave? Exatamente. E a nossa meta individual, por isso que a gente tá gravando muito, é bater um milhão, que é um sonho. Ninguém nunca espera, quando você estoura um vídeo, você chegar a um milhão de seguidores. E ainda mais vindo de Minas. Pô, mano, tipo assim, vindo de fundo, de fim de mundo, de onde a gente vem, mano. É isso. Tá ligado? E, tipo assim, eu tenho muito isso, tá ligado? Porque, querendo ou não, acho que, pra mim, pro Lousada, é um sonho trabalhar com a internet. Eu acho que, pra vocês também, o Matheus já grava... Há muito tempo. Você entrou, tem, tipo assim, pouco tempo, entre aspas, uns 2, 3 anos, né? Mas o Matheus, pode ir... O Matheus já vem de longa caminhada. Já tem de cotas na internet, então, tipo assim, eu acho que o sonho da gente aqui é viver com a internet, né? E, pô, isso aí tá se tornando realidade, a gente tá viajando aqui pra São Paulo, pra... Segunda vez no mês. É, segunda vez no mês que a gente tá vindo aqui pra São Paulo. É, pra festa que a gente foi, também. É, dá pra gente ter. A gente já tem até que tocar nesse assunto. É, uma festa aqui. E uma coisa que eu ia falar, hoje o TikTok, ele monetiza acima de vídeos de um minuto, né? Como é que vocês se comportam, assim? Então, eu tive um mês, que foi quando eu consegui minha monetização, que eu comecei a gravar, 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 que foi os vídeos de Arrume-se Comigo. Só que o problema é, é um conteúdo que, pelo menos na minha opinião, eu sei que os meus seguidores até que gostam muito, e é um vídeo que pega muita visualização no meu conteúdo. Mas é um conteúdo que, além de ser trabalhoso, é muito repetitivo, velho. Você vai lá, mostra aqui o blusa, você vai, mostra o shot, mostra o tênis, acabou. E eu não gosto, tipo, mesmo que pegue e vi, eu não gosto de fazer um conteúdo que eu não tô achando bom. É isso aí. Tá ligado? Aí, por isso, é muito raro, hoje em dia, eu fazer. É, mas a gente também tem uma outra agência, também, do TikTok, que a gente trabalha com ela, pra usar áudio. É. Tipo assim, que a gente usa áudio, por visualização, a gente ganha. Que aí monetiza pelos áudios. É, que aí monetiza pelo áudio. Entendeu? Tipo assim, supondo, ah, 10 mil visualizações, 10 dólares, supondo. Entendeu? Mas, não lembro como é que é. Tem uma cabelinha lá, mas... Tem uma cabelinha lá, mas a gente também nem lembra. Mas desses negócios de vídeo de um minuto, nem eu, nem ele, sou o mundo de fazer. É, a gente não faz muito. É, é muito trabalhoso. Isso, eu acho que é um conteúdo melhor pra, vamos supor, as meninas que matiam fazendo. Aí é muito maneiro, elas pegam os conteúdos diferentes, faz o vídeo de 10 minutos. É, e ainda mais o nosso conteúdo, que a maioria, tipo, feminino, deve ser 80-20, pra nós dois deve ser 80-20. Tipo assim, que eles são 80% feminino e 20% masculino. Então, tipo assim, a gente queria muito ter sido do homem, tá ligado? 50-50. Aham, 50-50 pra mim era o ideal. A gente queria muito ter, tipo assim, acrescentar a quantidade de seguidores. Mas como é que o homem vai seguir nós? Vai gravar vendo o quê? Eles assistem, mas não seguem, né? É, muita gente conhece a gente. Vou seguir esse cara. Quem vai ver que eu tô seguindo esse cara aí? Igual nós lá na praia. Tá, eu e ele, nós fomos pra praia juntos. Vou contar essa história. Nós fomos pra praia juntos, né? Eu, ele e um outro parceiro, depois de lá, começou a internet também. É, aqui, viu? Tá, aí nós fomos pra praia, tá? Ficamos lá de boa. Aí, chegam os meninos. E tipo assim, já não é muito normal vir homem reconhecer a gente. Muito raro. É muito raro vir homem reconhecer a gente. Em 100, é 2. Tipo assim, é muito difícil. Não, tipo assim, até conhece, mas não é isso. A última vez que eu tirei foto foi com dois moleques. Mas tipo assim, mas homem é mais chucro, já. Falando assim, homem é mais chucro. Tipo assim, se eu vêsse, se eu vêsse alguém, se eu não fosse eu, se eu vêsse alguém igual eu, assim. Eu teria que poder tirar foto. Eu ia acompanhar, mas tipo assim. Cara, sabe o que aconteceu comigo uma vez? É assim, o pessoal não sabe, mas eu fazia conteúdo lá na minha cidade, há muito tempo atrás, você sabe? E aí, eu estourei um vídeo lá que todo mundo, da cidade, pra não ter todo mundo, não, né? Mas muita gente me conheceu. E era isso, eu tinha 18 anos. Aí, velho, o cara me parou. Tirou uma foto comigo na praça. Eu tenho essa foto no Facebook até hoje. Pô, eu queria tirar uma foto com o ser nosso, que vídeo massa. Ele postou e colocou na legenda assim. Ameacei, meti a mão na cara desse cara e ele tirou uma foto comigo, palhaço. Tipo assim. Que isso? Mano, do nada, tipo assim. Ele pediu pra tirar uma foto e postar um negócio na Davi, mano. Que isso, velho. Mas continuando o negócio lá da praia, tá? Aí foi, chegou os menores e tal. Os menores começaram a seguir nós. É, foi andando atrás. Começou a andar com a gente. Virou da nossa turma. Aí foi, já começou a chamar, tipo assim. Ah, minha irmã é só fã. Minha prima é só fã. E tava todo mundo na praia. Junto lá. Aí foi, veio começar a ficar falando e tal. Aí começou a vim. Começou a vim. E vinha. E vinha. E vinha. E vinha a gente de todo lado. Aí a gente tava ligando. Uh, vou usando o petróleo, tô aqui. E vinha. É, aí vinha, vinha a gente de todo lado. E vinha, e vinha. Tipo assim, deve ter dado que umas 100, 100, 100. Junto na hora, deu umas 150 pessoas. É. Caralho. Não, não é parou a praia, né? A gente parou a praia inteira. Não é parou a praia inteira, mano. Não, a praia inteira, tipo. Aí tipo assim, aí tá, 150 pessoas. Deveria ter estourando 15 homens. Nossa. Não, estourando, estourando. A maioria é mulher. E tinha um grupinho lá que era homem que também já ficou... Deixa eu contar, deixa eu contar essa história. Já ficou na maldade. Deixa eu contar essa história. Então, tipo assim, mano, eu sou mais pardo que o Lousado. O Lousado, ele já... Não, ele fica na postura lá. É, eu sou mais, tipo assim, eu sou mais fechado, tá ligado? Ele é fechadão. Ai, pá. Aí foi... A gente foi, começou a chamar os meninos que estavam com a gente. Falou, vamos bater uma peladinha aqui em nós e tal. A gente pegou dois cocos, pá, fez os golzinhos. Começando. Aí foi ver uns menores. Na maldade. Na maldade demais. Conhecia a gente, tipo assim, viu? Porque toda hora tava chegando, gente. A gente consegue ver pelo olho. É, tava na maldade. Aí chegou um grupinho, tipo assim, uns cinco, seis moleques. Aí tá, começou a na maldade pra nós e tal. Travaram algo e tal. Não, a gente só comendo uma, mano. Só comendo uma, tipo assim, menino de doze anos. Aí chegou um grupo... É, os menorzinhos lá. Tava, tipo, os menorzinhos muito da hora. Fãs nossos. Tava brincando com a gente. Tava brincando com os moleques lá. Golzinho de praia. Aí que chegou. Continua falando. É. Aí chegou os caras lá, só cara bruto. Pode montar um time pra jogar contra vocês aí. Já puxou assim. Aí eu falei assim. Vai. Pode, né? Aí foi, rapaz. E eu jogando, eu tinha duas correntinhas. Eu usava duas correntinhas. Aí eu fui, perdi o pingente de uma das duas. Aí o Lousato chegou. Cara, cadê seu outro pingente? Falei, perdi na areia e tal. Aí eu já falei. Ô, me ajuda a achar todo mundo aí. Aí os caras já vêm de deboche. Já começou de risadinha. É, os caras já começaram de risadinha. Assim, eu pergunto. Um começou a gravar. Eu procurando meu negócio e tal. Os moleques já começou risadinha, risadinha, que não sei o quê. Aí eu cheguei pra eles. Falei assim. Mano, vocês viram pingente aí, não? Eles, não. Aí tá, vou ter que procurar. Amanhã nós procuramos. Não, calma. Aí tá. Aí continuei procurando. E eu vi que eles estavam de risadinha. Estavam na maldade, mano. Os caras estavam na maldade. Aí eu fui e perguntei de novo. Mano, vocês não viram meu pingente? Aí eles. Não, mano, que não sei o quê. Mas amanhã a gente vem aqui com óculos de mergulhar e procura dentro do mar pra você. Eu falei desse jeito. Falei assim. Falei assim, ô Lousato. Aí eu cheguei no canto do Lousato. Cheguei no canto do Lousato. Falei assim, velho. Se eu pular, você vem comigo. Aí ele. Viado. Você é doido, mano. Não, pelo amor. Não gosto de briga, velho. Viado, não gosto de briga. Você tem que ter certeza. E não for eles. Aí é viagem. Não gosto de briga. Não. Aí ele. Aí ele. Não, viado. Você sabe, mano. Você entra na briga lá, velho. É perigoso ajudar os caras, mas não pode ajudar você, viado. Mas e aí? Descobriu o paradeiro? Era eles, não é? Não, viado. Ficou tremendo igual aquela vez. Não, mas o que aconteceu? Eles não tinham pegado. Eles enterraram. Ah, pá. Não, viado. Você tremer igual quando aquele grandão chegou na sua frente. Deixa eu contar aquela da praia. Nossa, no mesmo dia. Nossa, essa é doideira. Aí saindo da praia, a gente pegou um Uber, eu, ele e o Matheus, fomos pro apartamento dele em Guarapari. A gente tava... Como é que é o nome da praia que a gente tava? Era praia do muro. Praia do muro. Não. Ah, não. A gente tava na Bacutia. Bacutia. Aí, aí... Chega mais perto aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Aí a gente tava ali na Bacutia. Aí a gente pediu um Uber, foi lá pra casa do petróleo, tomamos um banho, falamos com o pessoal na internet. Tamo indo pra praia do morro. Guarapari praia do morro. Foi, nós paramos tudo. Paramos tudo. Final de ano foi aonde? A gente tirando foto, tirando foto, tirando foto, tirando foto, fomos andar de patinete elétrico por lá e pá. A gente parou, sentou, ficamos de canto lá. Aí passam um monte, umas menininhas assim. Aí chamou assim, elas e a mãe, chamou, entendo lá tirando foto. Aí ficamos trocando um papo. Trocando um papo. Do nada. Só chega um cara correndo, voado. Não, não foi assim não, foi assim não. Nós tava sentado, não, nós tava sentado no quiosque. Aí foi, tinha umas meninas que toda hora vinha, vindo. Tipo assim, já mostrando que era a nossa fã, tá ligado? Ficava gritando, ô, Lousado de Petróleo, Lousado de Petróleo. Tão gritando a gente. Aí teve uma hora que alguém foi chamar a gente, falou assim, vem cá. A mãe delas. É, a mãe delas foi chamar a gente. Aí tá, chegamos lá pra poder tirar foto, que eu tava abraçada assim com a menina. Chegou um doidão. Chegou correr empurrando ele. É, chegou me empurrando, chegou assim. Só que ele tava sem camisa e deu pra ver que, não posso deduzir, mas deu pra ver que provavelmente ele tinha uma faca aqui no short dele. E ele chegou falando assim, te dou três segundos pra você ir embora, senão você vai morrer. É, não, ele foi, te dou três segundos pra você ralar daqui, ô capeta. Aí o Lousado já começou. Viado, vamos, vamos, vamos. Eu comecei lá, eu tava lá peitando o cara. Não, o Petróleo peitando, eu falei, cê é doido? De homem, de homem, o cemiteiro tá cheio, filho. Ele vai entrar com o papo. Não, não é assim, homem, seria ele, viado. De homem, o cemiteiro tá cheio, filho. Aí, tipo assim, o cara veio, tava me peitando. Ô Lousado, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí eu assim, e o que, mano? Tá maluco, irmão, tá maluco. Tô fazendo o que, irmão? Tô fazendo o que? Aí, três segundos. É, três segundos pra você ralar. Eu falei, irmão, tô fazendo o que? Tô fazendo o que isso aqui? Eu e ele, cara a cara, tipo assim, tô fazendo o que? E eu puxando, velho. E ele me puxando, aí eu falei, já é, então vou ralar. Mas o que que aconteceu? Aí o Matheus já entrou na pina. Vamos pegar, velho, vamos pegar, vamos pegar. Vou ligar pro Coutinho. É, lá de Guarapari é amigo nosso. Só que o que aconteceu? O cara achou que a gente tava mexendo com a esposa dele, velho. Ah, não, eu acho que não era isso. Achou, velho. Ou com as filhas dele. É, então. Porque ele achou que era isso. Ele não entende isso, só que também não precisava de ser ignorância. O cara tava doidão também. É, o cara tava doidão, mano. O cara chegou com o zoião, assim, na minha cara. O zoi dele, você tinha que ver, velho. O zoi é vermelho, viado. Ah, tá doido. Ah, mas lembra que é grandão. Um, dois. Mas parece que é que é grandão que passou na sua frente lá, você ficou todo doida. Quando? Que é grandão, meu filho. Aonde isso? Meu filho, é que é grandão que entra com os dois gordinhos, mano. Que é grandão que entra com os dois gordinhos, velho? Meus ovos. Não, puxa o papo. O que é esse cara, velho? Não, mas agora... Não, e o petróleo, que tá doidinho na meu. Eu acredito. Meu só. Eu acredito que tem um assunto que, tipo assim, vocês recebem vários comentários. Mas tem um que... O primeiro beijo, por exemplo. Boa, 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 boa. Quer contar primeiro? Ah, eu... Tá, pode crer, pode crer. A minha é boa. A minha é boa a história. Ah, tá. Tinha uma novinha que era doida mesmo. Nossa, o problema de falar de sede, nossa, é isso. Não sabe, não sabe. Tá. Eu vou falar isso aí, porque... O problema é que a minha também é ficar feliz. Já tinha ficado com a nota novinha já, mas, tipo assim, nem contou. Foi, tipo, ser lim molhado, ser língua. Sem língua. Sem língua. Sem língua. Eu deveria ter o quê? Uns 11 anos. Quando eu... Nesse bagulho de ser língua, mas quando eu perdi o beijo, eu deveria ter uns 12. Tá. Aí foi... Nós fomos lá pra... Pra escada do meu prédio. Fomos pra escada do meu prédio lá, pá... Foi três meninas e dois meninos. E aí, meu amigo, três meninas. Que isso, velho? Que isso, velho? Tá avançado no tempo, velho. Aí, escuta. Aí, escuta. Então, eu fui... Cara, a gente é tão longe do lado do motorista. Vamos brincar de verdade. Vamos brincar de verdade o desafio. Mãe, sem tudo nada. Uma terça-feira de tarde. Sem disso. Tinha muito isso. Lá em casa. Aí, tá. Foi. Pá. Puxamos. Já tinha uma amiga que queria ficar comigo, eu queria ficar com ela. Nós nem sabíamos beijar. Aí, foi. Deu rodando o bagulho lá. Deu. Eu e ela. Aconteceu lá nesse carro de segurança. Tinha uns 11 anos. Quantos anos você tinha que você se pedindo beijo? Mano, o meu foi novo. Quantos anos? Porque não fui eu que desenrolei. Eu devia ter uns 9, 10 anos. É mesmo? E como é que era o nome do rapaz? Sai fora, hein? Lepo. Porta a lula. Porta a lula. Ranquei fubá. Lepo. Ranquei fubá. Salve, ninja. Obrigado, ninja. Mas o meu, eu tinha ali uns 9, 10 anos. E eu tinha uma tia, que ela é muito doida. O grupo da família já vai começar a tear agora, de falar disso. Mas era uma menininha que eu era doido nela. Só que, tipo, a 9 é abaixo, tá? Só que na hora, eu não percebia, tá ligado? Eu achava, era maravilhosa. Era apaixonado nela. E aí, eu tinha uma tia, que ela chamava os primos, tudo. E os amigos dos primos, lá em Espera Feliz. E a gente ia pra alguma roça, assim. E ficava brincando de um monte de coisa lá. Torta na cara. Aí, puxava a brincadeira de salada mista. Tá. Não sei se vocês já ouviram dessa. Já, já. Aí, eu falei com ela. Pô, quero... É. Aí, eu falei com ela. Quero beijar aquela menininha ali. Aí, na hora que puxou o salada mista, já falei. Me cutuca na hora que for. Aí, ela cutucou. Aí, ela falou com a menina também que iria. Aí, eu fui lá. Na hora que deu certo, já fui lá pro conto que ela. Na hora que eu fui beijar, assim, beijei. Ela já saí correndo na hora. Você saiu correndo? Você nem acredita. Você nem acredita. Você nem acredita. Levei ela pro quarto. E lá, foi só isso. E lá, deu um selling. Tem um cara que faz o vídeo sozinho, né? O cara, o cara, a mulher chega. Ui, desculpa. Onde que fica a rua tal? O aspecto. Fica lindo. Você quer dar, você fala. Você quer dar, você fala. Nós inventamos calma mesmo. Nós queremos... Tá ligado. Tá ligado, velho. Tem que inventar, né? Ainda mais os caras que a gente não conhece. Eu não vou inventar, não. Tá de barona. Vamos puxar uma brincadeirinha? Vamos. Agora. Vamos lá, vamos fazer um famoso Quem Sou Eu? A gente vai brincar agora aqui. Tá todo mundo com... Ih, o pau é o cabelo. Como é que funciona isso aí, hein? Quem Sou Eu, mano? É o seguinte. Vamos fazer de quê, né? Tá todo mundo com um post-itzinho aqui. Aham. Você vai escrever um nome de alguém ou de alguma coisa. Vamos fazer alguém. Alguém, pessoas. Pode ser famoso, pode ser qualquer pessoa que ele conheça, eu acho. Você vai colar na testa dele e você vai escrever uma e a gente aqui também, né? Vamos brincar todo mundo. Pode ser famoso, tipo assim, pessoa muito famosa? Sim. Você tem certeza que ele conhece. Aí a ideia é o seguinte. A gente vai rodar aqui. Aí você vai perguntar. Tipo assim, eu sou homem. A gente só pode responder sim ou não. Entendeu? Tudo que você perguntar, a gente só pode responder sim ou não até acertar. Aí quem faz pra quem? Eu faço pra você, você faz pra mim. Vira. Não, não é quem faz pra quem. Você pergunta. Não, é de perguntar. É todo mundo resposta. Mas de fazer o nome. Vocês dois fazem e nós dois fazemos. Show. Não tem que pensar em motivos. Escreve aí que eu vou escrever. Vamos ver o chat aqui. Um abraço pro... Ó, Caleb Lousada, a família do Lousada tá aí, ó. É, meu primo. Sofia Andrade, Isabela Oliveira, Kathleen. Kathleen é um nome incrível. Isabela Oliveira, Manu Mendes, os cortes do petróleo, Lucas, é muito bom. tô falando do... O Lucas falou que eles estão igual o Raul Açucarado. O Gordox tava falando que esse meu cabelinho tava igual o Chimbinha. Mas é que, enquanto vocês vão falando... Eu não pensei até agora. E vocês estão ansiosos pro evento da multe e tal? Demais. Eu ainda não consegui ver como é que tá. Sim, parece que vai ter um presencial, né? Lá no Parque Beira Poera. A gente vai encontrar. Vamos até anunciar aqui, né, Viá? Vou até olhar aqui pra poder não ter erro. Que a gente vai fazer um encontro, que a gente vai ver o pessoal que for daqui de São Paulo, já comparece lá, que a gente vai tirar foto com todo mundo, vai dar maior atenção. Mas aqui, ó. Vai ter o encontro do Connection Team, que vai ser no sábado, às três horas, lá no Ibiapuera, na Oca. Então, quem já for de São Paulo, já vem pra cá, esteja presente lá, que a gente já vai cumprimentar todo mundo, tirar fotos, se quiser gravar vídeo, a gente grava. Aí vai ser uma parada muito legal com todo mundo da multe. Um encontro de fãs. É, um encontro de fãs. Quais outros influenciadores já pode puxar? Todo mundo que tá no projeto da multe. É, mas tem outras pessoas também, né, mano? É. Segredo. Essa era a surpresa. Ah, boa. Aí que vem a surpresa. Não pode falar o nome, né? É, não pode falar o nome. Mas tem outros influenciadores que ainda, o pessoal não sabe que é da multe, mas vai. Vai ser anunciado, tipo. Ó, vamos... Abre o chat rapidão só pra gente... Bom, a gente tem 260 pessoas ao vivo. Ó, que isso. Só agradece, tropa. Vamos tentar bater 300? Sentar bater 300 aí, ó. Compartilha pro seu amiguinho, hein? É, já compartilha aí e vai mandando pra todo mundo. É só o começo. O bagulho ainda tá... Tá no início. Tá no início. Vamos lá, então? Tamo esperando a creatina fazer efeito. Vamos fazer aqui... Calma aí. Vamos pegar... Ô, qual é? Faixinha de perguntas? Pode. Faixinha de perguntas também, depois não. Podia ver, né? Bom, podia ver. Vai chupando. Qual é? Não fez ainda não, cara? O quê? Escreveu o nome não? Eu não pensei, vai. Deixa eu pensar em um pouco. Nossa, valeu até no meu perfete. Deixa eu escrever o meu aqui. Pô, sem colar, sem colar, sem colar. Já fez como aqui? Já, já. Pensei aqui. Ah, calma aí, não. Pensei mais ou menos aqui, né, cara? Ó, a Petrolina. Ai, ó. Esse aí é massa. Calma aí. Boa. Você não é seu cego, hein, cara? Sabe, velho. Não é possível. Calma aí, cara. Deixa eu pensar aqui, hein? Ô, meu Deus. Dá pra ler direitinho aí, galerinha? Comenta aí. Você é doido. Minha letra é linda, filho. Dá pra entender da câmera, né? Ó, nota pra minha letra aí. Eu fui bom com você, mano. Foi, tá descolando. Cuidado. Isso. Boa. A SkyCon deve ter colocado a Elisa Sanches. A gente já conheceu. Tá, cola aí direitinho pra não cair, hein? Boa, boa, boa. Então, a franja do Lousada. Vamos lá. É aí. Começa então. Você faz uma pergunta e a gente responde se é assim ou não. Vai, você. Sou homem? Não. Não. Eu sou mulher? Não. Levantei. Eu sou homem? É. O dele é ótimo. O dele é melhor. É o melhor, é o melhor. Eu sou homem? É. Eu sou influencer? Não, não. Não, não. É influencer. É a tia. É influencer, é influencer. Tá querendo levar um tapa, né? É. Ele deve estar querendo. Olha no geral pra cá. Olha lá no geral, tá? Eu sou... Meu nicho de digital é TikTok? Não. Ô, mano, de vez em quando dá uns cortezinhos close. Aí a gente foca na geral e dá uns cortezinhos close. Pode ser? Tá boa. Você é o quê? Eu perguntei se o meu foco é TikTok. Não. Você? É... Eu fiz uma novela? Não. Não, foi quase isso. Tá. Tá muito bom. Eu sou jogador de futebol? Não. Porra. Qual é, cara? Eu sou da comédia? Não. Não. Não? Eu sou jogador de futebol? Não. Eu sou MC? Não. Não. Putz, mano. Eu sou... Eu faço podcast? Não. Eu sou muito garanhão? Não. Não. Eu sou famoso por criar conteúdo ou fazer alguma coisa? Igual você é jogador, cantor. Não. Ah, não, não. Não pode perguntar. Ah, é? Sim. Eu sou jogador de futebol? Não. Não, você acabou de perguntar. Eu sou cantor. É. Sou cantor. Sim, cantor. Já sei. Meu nome... Meu nome, não. Meu vulgo é o nome de um inseto? Não. Não, fala quem é esse inseto. Não, o que é que é? Biscitão, é? Biscitão. Nossa, mano. Mano, você falou que tinha pegado leve comigo. Não é podcast? Eu sou ator? Não. Não. Você perguntou se ele é tiktoker? Não, ator. Ah, tá. É. Deixa eu pensar aqui, cara. O petróleo é o mais difícil. Olha, olha. O cara deve ter colocado aqui um jogador do ABC. ABC de São Paulo, né? Esse cara é foda. Eu sou jogador? Não. Longe. Eu sou o Iggy? Você pergunta. Eu sou o Iggy? Claro. É isso, velho. Primeiro. Tinha combinado, né? É possível. Eu sou youtuber? É. É? Eu não sei. Eu tenho um canal. Tenho um canal. Vamos dar uma dica. Com várias pessoas, é. É. Com vários, um canal com várias pessoas. O canal não é só seu. Isso. Vai, eu sou youtuber? Também, mas é de um canal só seu. É. Mas o seu foco não é o YouTube. Mas o seu foco não é o YouTube. Só que você tem o YouTube e um canal só seu. Eu sou youtuber? É. Ah, é muito. Caraca, velho. Eu tenho um canal com várias pessoas. Sim. Que não é só meu. Aham. Cara, eu não faço a menor ideia. Vamos dar dica pra todo mundo? Vamos. Vamos começar a fazer perguntas. O seu canal é um canal novo. Foi criado muito recente. Ah, e o meu? O seu... É um cara engraçadaço. É um cara do momento. É um cara do momento. É um cara do momento. Já tem quem é. E o seu... E o seu... Sei que a gente pode dar de dica. Mano, o seu... Deve ser uma merda. Deve ser o Kid Bengala. Foi citado no início da live. Isso. É. Foi citado no início da live. Já sei. Ah, sabe. Vai, vai. Agora você. Eu gravo conteúdo com o velho? Não. Que isso, velho. Putz. Cara, eu conheço mesmo? Mano, eu conheço. Você tem certeza que eu conheço? Conheço, mano. Não é possível. Eu sou o nome, mano. Mano, nós temos que dar umas dicas mais. Vamos dar umas dicas pra eles. Mano, eu sou o velho? Não. Tem nome de velho. Dá uma dica. Ele sabe, ele sabe. Eu tenho mil dentes na boca. Tem. Vai se fuder, tamo junto. Qual é, cara? Qual é, Edmico? Só isso, não. E você? Vai se fuder, tamo junto. Não, agora vamos começar a dar ajuda na dica aqui. Vamos dar uma dica, ó. Você foi exposto em rede nacional no horário da manhã. E você não era famoso antes de um acontecido muito... Tá bom, sei, sei, sei. Aí deixa na cara. O seu... Tem uma dica. Não, tem uma dica. O seu namora um cantor. Isso. Ou é casado? Casado ou namora um cantor? Namora um cantor. Homem. Casado ou namora um cantor homem? Você já sabe que o seu é mulher? Ah, é mesmo, cara? Então eu já sei o que eu sou. Eu sou jogador de futebol. Eu já sei o que eu sou. Quem? Eu sou a Virginia. E você? Chico Moedas. Ai, o que é isso? Não, vamos fazer mais uma rodada? Vamos, vamos, que isso é maneiro. Não, agora vou pegar pesado, minha filho. Vou colocar. Eu vou pegar pesado pra você então também. Não, não. Vou pegar pesado. Ô, mano. Pega alguém que eu conheço mesmo. Tipo assim, o Chico Moedas eu não sei quem que é. Eu nunca acertaria se você tivesse dado dica. Putz, verdade. É difícil pensar, velho. Olha, é mesmo. Boa. Ah, eu vou pegar. Escrevi letra palito agora. Vem cá, né? Rapaziada, vou ter que abreviar aqui porque senão não vai caber. Ah, olha, tu leu, né? Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Vai, vai, vai. Vai ter que apagar, velho. Era quem? Eu decidi, né? Ah, tá aí. Ah, minha. Olha o que, olha, minha. Gastou, gastou. Quase de um. Ele tá tirando, tá? Não, não, tô tirando, não. Gastou, gastou demais. Nossa, falta só eu pensar em um aqui, mano. Deixa eu ver aqui. O dele é bom também. O dele é bom, o dele é bom. Ah, pode colocar. Esse era o melhor, minha. Pode colocar nesse nível de bom aqui? Só que eu vi, velho. Pode, velho. Pode colocar nesse nível. Não, esse nível é muito difícil, velho. Ah, tá. É difícil? Mas deixa que você vai ter que ser da boa. Caralho, minha. Poxa, minha. O que que eu fiz isso aqui, mano? Ah, já sei. Na rua da água, amor. Olha pra lá que o metrô, olha o terno. Ô, velho. Tá. Rapazinha, vai caber aqui, né? Vai caber, não. Manda um beijo pra Isabela aí. Beijo, Isabela. Não coloquei, não, cara. Levanta essa franja só aí. Cola mais um pouquinho pra baixo, mano. Senão ele tampa. Coloca na sobrancelha. Ah, mas aí você não vai enxergar nada. Aí, tá bom. Tá bom. Já não tô enxergando mesmo. Vai, vai. Puxa aí. Eu que puxo? É. Eu sou homem? É. É. Meio lá, meio cá. Ah, é assim. Vai, você. Eu sou homem? É. Eu sou mulher? É. Tá. Eu sou homem? Não. Puta que pariu. Elisa Sastes. Não, não, não. É... Sem dica no início. Eu gravo conteúdo pra internet. Gravo. Grava. Eu... Gravo... Não, pera. Eu sou... Cantor. Não. Eu sou... TikTok? Eu nem sei. É, é. Você não sabe quem é o Tatiana. Você conhece pra caralho. Quem? Ele? É. Conheço. É, é assim. Eu sou... Eu não consigo enxergar. Eu sou a Bel Belinha? Não. Chutou bem. Chutou. Chutou bem, chutou bem. É. Tá aí. Deixa eu pensar aqui. Eu não gravo. Eu sou cantor. Grava, grava. Você? Não. Você. Eu sou youtuber. Não. É... Eu sou... Eu sou velho. Não. Velha, né? Não. Não sei. Eu sou... Não sei. Mano, eu... Eu me conheço muito. Ah, eu acho que conhece. Eu quero assistir todo dia, velho. Eu acho que conhece. Eu assisto todo dia. Com certeza ele conhece. Não, tá tirando, velho. Eu sou ele. Tá tirando. Vai. Eu sou ele dançante. Então se assiste, né? Não. Você assiste, né? Eu também não sei. O Pedro ali conhece. Eu também não conhece. Conhece pessoalmente. Para de carro. Conhece. Aí eu que pergunto. Eu sou um homem, né? Eu gravo conteúdo para a internet. Eu sou famoso no TikTok. Sim. Sim. Bastante. Eu sou streamer. Não. Também. 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 Eu sou streamer. Eu sou ruiter. Não. Caraca, o ruiter é foda. O ruiter é, velho. É, eu sou... Eu sou... O Santiago conheceu o ruiter. Caraca, mano. Eu sou muito famosa? Muito. É, bem famosa. Tá. Bem famosa. Vai não, vai não, vai não. O que que ela falou? Tô me complicando, né, velho? Não, não tô. Ô, desculpa. Desculpa, meu Deus. Ela vai trancar. Nós dois só pode. Foi ele. Eu faço conteúdo adulto? Vai. Putz, que pariu, velho. Alguém que você assiste todo dia. Ô, meu Deus. Aí eu não olho no espelho. É. Olha que cara... Ah, não, não, não. Eu liguei pra ver. Você, pô. Você não vai me chutar um chute? Agora não. Que aí vai falando não de menino e menino. Vai falar o não de todas as atrições. Ele vai conhecer todas. Chutar mais um. Qual é, cara? Eu... Eu sou biscoiteiro? Não. 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 Eu também sou streamer. Eu tenho muito corte meu no TikTok? Tem. Da minhas lives? Tem. Não, das suas lives não. Ah, não, não. Na live nada. Das suas lives não, porque senão é só streamer. Ah, não. Vou começar a dar uma dica assim, então. Vou começar a dar umas dicas boas, senão não vai... Então, eu acho que eu já peguei. Então vai, dá uma dica. Eu sou do pó de pá? Não. Eu preciso de uma dica. Mano... A gente não pode dar uma dica. Dá uma dica. Ele tem uma música com o nome dele. Eu? É. Ela? Uma música? É. É, tem. Tem. Boa. Vai, cara. O seu, só a dica. Muito famosa. Muito famosa. Muito famosa. Muito famosa. Pelo sorriso, qualquer homem do Brasil conhece. Ele guardando a resposta dele, mas eu não ia chutar errado. Eu não posso chutar errado. Ele não pode chutar. Falei que eu não ia falar. Ah, é Adriana. Ele não pode chutar errado, não. Então é a Marcela. Acabei de falar. Tá bom. É, vamos dar uma dica aí pro Petroladas aí, troca. Ó. Youtuber. Não, TikTok. Não, é. É youtuber? Não, mas todo mundo deu muito dica. É, é, é. Youtuber, pô. Principal youtuber. Youtube e tiktok. É. Eu vou dar uma outra dica melhor. Eu acompanho pelo Youtube. Cantada. Não. Eu sou o Muka Muriçaka? Não. Tá bom, mas... E o meu, uma dica? Pô, ó, você é muito rico. Muito rico. Muito rico? Muito rico. Também sou streamer? É. Muito rico. Meu streamer. Vai, ó. Eu tô perdido, mano. Você já ficou na linda. Você vive na balada. Não, já deu pra matar. Você vive na mão direita. Não sei se todo mundo já sabe. O meu, todos nós já sabemos. É, todo mundo já sabe, Silvio. Olha quem chegaram. Olha quem chegou. Olha quem chegaram. Olha o manco. Olha quem chegaram. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Caramba, eu sou a Ivete Sangada. Eu sou a Elisa Sancho. Não. Tá tirando o meu viado. Você já me aventou isso, mano. Não. Ai, eu desço. Ai, cara. Eu faço conteúdo adulto. É, mano. Não. Mano, você tá tirando o meu viado. Eu sei que tá se entregando de outro lado. É, você tá se entregando. Ai, cara. Ô, meu, tá difícil, velho. Não tem conteúdo adulto? Não, não. Você não é brasileiro. Eu não sou brasileiro? Ah, já sei. Aí vai falar o seu nome. Pô, eu sou a Adriana. Não, calma aí. Deixa eu pensar aqui, cara. Eu sou... Que Adriana é essa? Que você toda hora fala, hein? Sou mosquitão. Acertou. 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 Filho, eu sou o melhor. Sou o melhor. Nossa, que letra horrível, viado. Foi o último na última. Que letra horrível. E você agora? Pô, tá muito difícil, velho. Já peguei a anita. Você é uma lenda. Recente, velho. É, você é uma lenda recente. É. Você sempre é uma lenda. Você nunca está em queda. Você nunca vai ser esquecido. É. Você é foda, mano. Você é foda. O que é isso, velho? Você tá um absurdo, assim? É, você é muito absurdo. Eu sou muito novo. Sou novo. Não, não, não. É, eu vou ir lá, meio cá. Pô, eu era o Hendrick. Pô, velho, quem que eu sou? Eu sou uma cantora? Não, não sou cantora. Eu sou cantora? Dançarina? Não, não, não. Joel, mano. Ah, então, pera. Então, não é possível que o meu é fácil nesse nível. Muito fácil. Eu não sou o Neymar, não. É. Que isso, velho? Eu sabia desde o início. Mas eu falei, não é possível que ele vai pôr um troço fácil nesse. Mano. Não é possível que ele vai pôr um troço fácil nesse. Ele vai dar mais um esquema. Eu torço pro West Ham. Eu não tenho nem ideia, viado. A minha é Calipto. Caralho, velho. Por que eu tô achando? Você conhece muito, né? Aí, mulher do Marquinhos. Mulher do Marquinhos. Tiver na live aí, ó. Tava conhecendo até demais. Sabe até o time que ela trouxe. Eu perdi, né? Mano. Perdeu. Você tem uma dancinha. Ó, você falou dela hoje. Falaram dela hoje e ela é mineira. É, é a menina, velho. Menina. Mais uma, mais uma? Não. Mal? Já cansei. Agora, apresentar quem chegou, né? Vamos apresentar quem chegou? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, gente. Vem cá, pô. Aqui, ó. Por aqui que você tem que passar. Dá-te uma meia hora, o Michel tá chegando. É o vídeo, tá? É o vídeo. É assim, cuidado. E aí, tudo bem? Vou entrar onde é mole? É, pra cá, ó. E aí, irmão? Tudo bem? Como é que você tá? E aí, velho? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Isso. Uau, pai. Saudades de você, irmão. Fala, meu manqueto. Cadê a muleta? Ah, não. Não, engraçado que cumprimentou e não deu um oi pra galera. Oi, pra galera. Oi, galera. Dá oi pra galera. Pô, menino é veneno, irmão. Não, você me lascou, viado. Não, Andresa, fui eu. Minha calipa. Ele tá tirando, né, velho? Fui eu. Te tirou pra nada, viado. Te tirou pra absolutamente... Pô, agora minha testa tá toda colando, velho. Qual é? Agora vamos pegar umas perguntinhas do... Pode ser. Você quer que a gente veja e faça vocês? Pode ser. Eu vou olhando as perguntinhas do Instagram. Não, não. Não tô falando a pergunta do chat. Tô falando a pergunta dos stories. Dos stories. Ah, é? Pô, pode ser. Coloca aqui. Você postou no seu também, Laura? Gostei. Ah, pode ser. Coloca em ver mais aí, ó, pra poder aparecer mais. Mano, tem umas perguntinhas incríveis. Nossa, a criatividade é muito fácil. Do último. Só as perguntas muito massa, né? O último foi, mano. O último a gente... Só pergunta massa. Min nota, por favor. Min nota. É melhor que isso quer. Min nota, por favor. Tinha, mano. Tinha, mano. Só os erros massa, mano. Não, esse aqui foi legal. Não vou ver o nome daqui. Mas... Em qual? Coloca aliado. Em qual? Em qual? Manda um salve pra ela aí, irmão. Manda um salve pra ela. Em qual? Murilo RR Trem 244. Então, irmãozinho, vamos melhorar o português aí, né, pai? Olha as duas. Olha as duas, uma do lado da outra. Puxa aí. Uma do lado da outra. Isso aí é pra mais tarde. Isso aí é pra mais tarde. Deixa eu ver as suas, Lousada. Olha que tá aqui. Em cima... Mais em cima, uma do lado da outra. Olha o que tem. Meu Deus. O bagulho tá um pecado. Vai olhando aí e vê se vocês acham alguma pergunta pra fazer. Essa aqui não é pra falar agora. Não. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Faz. Faça. Maria Duda. Salve, Maria Duda. Fala, Maria Duda. Beijão pra você. Os dois namoram um com o outro? Sai fora, velho. É verdade. É, pô. Porta a mula. Então, gente. Não queria falar nada, mas... A gente já teve um carro. Boa. Tô gastando, troquei isso, mano. Tá ligado, mas é muito héteros. Sou hétero e sou top. Sou hétero e me considero top. Eu achei um legal aqui. Samuel Oliveira. Petróleo e lousada. Vocês lembram daquele passeio? Ah! Ele acha que eu sou bobo. Vem que eu vou passar aí na sua. Ele acha que eu sou bobo. Eu vou passar aí na sua, paisão. E o rodeio? Você já foi? É, eu rodeio. Ah, logo pra cima de mim. E a Mel, você conhece? Soga pra cima de mim, filhote. Bom, pra você, mano. Não dá pra ler. Hammer, né? Quando que a prima do lousada vai ser sua? Quando? Já é, né? Eu tentei. Ei, Manuzia! E a outra? Dele. E a dele? Quando é que a mãe do petróleo vai ser sua? Ah! Já foi e continua sendo, né? Ei, pai. Você tá assistindo isso aqui, né? Escolhe os caras que você me chamou pra ir lá em casa. Perdão, tio. Você é meu parceiro. Que parceiro é grande. Parceiro de... É tirando, pai. Não, velho. Essa aqui é legal, ó. O nome também é meio assim. M. Edwards. Mas pra quem não sabe, eu namoro a prima do lousada, gente. E eu namoro a mãe do petróleo. Quem é a menina que o petróleo... É de bênção que o pai. Que o petróleo vive mandando em direto? Nossa, você é boa. Quem que eu vivo mandando em direto? Tem três aí. Tem três. Não conheço nenhum. Eu posso soltar? Olha, já falaram o nome ali. Essa aqui não olha de jeito nenhum. Não dá merda. Ah, dá merda. Essa aqui dá merda. Não, mostra pra eles. Deixa eu ver. Vamos ver se dá merda. Dá merda. Dá merda. Dá merda. Dá merda. Ele fica mal. Ele vai. Aonde? Não, nem fala desse assunto. Ele vai ficar aqui calado pra sempre aqui. Você é doido? Você que vai. Ó, só pra dar uma reforçada no evento, a galera perguntou aqui. Sara Alves de abril. Você vai pro encontro lá no Parque Ibirapuena? É lógico, rapaziada. Nós iremos, rapaziada. Pode ir lá. Manda um salve pra ela aí, ó. Sara Alves de abril. Beijão, Sara. Mas é só ir lá que nós vamos dar a maior atenção pra vocês todos. Vai ser muito da hora. Dá pra gravar vídeo, tirar foto. E a gente troca uma ideia também. Qualquer pergunta que vocês tiverem pra fazer pra gente também, a gente vai estar lá trocando uma ideia com vocês. Depois a gente entra nisso. É, depois a gente entra nisso. E vê do chat também quem que tá mandando. Tá bom. Mas olha aí. O que estão com os... Na caixinha aí, mano. Quer que eu leia alguma caixinha? Olha aí, olha aí. Vai, vai. Olha aí. Deixa eu ver o chat. Petróleo. E essa? Você acha mais de responder? Não, depois não responde essas coisas. É, deixa pra aquela hora lá. Depois vocês respondem isso aí. A hora da polêmica. Não, vai ter polêmica. Quando vocês começaram na internet. Eu comecei, foi bater um ano, mês passado. A minha mulher mandou assim. Oh my God. A Liz tá aí. Fala que eu adoro a diva. A Liz. É tudo diva. Bom dia, divo. Bom dia, divo. Que bala, divo. Amor, a Liz tá aí. Divo. Mandou em caixa alta ainda. Pelo amor de Deus, mano. Esse bagulho de divo aí não chega não, mano. É tudo divo. Esse bagulho de divo não chega não. Divo, divo. Nossa, essa viada. É isso aqui. A diva. Caraca, mano. Que isso, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. As perguntas criativas, viada. O iShot pediram, né? É só pra ganhar salve, velho. Gente, vai ganhar salve. Mandar uma pergunta criativa, pô. Aí, rapaziada. Olha a primeira mensagem aqui. É... Tem delay, mano? A primeira. Mostra pra ele. Nossa, viada. Isso aí é paz. Tem dela aí, não. Ah, tá. Tem um cara que falou que você precisou fazer carigrafo dela. Coê, vai ficar zoando minha letra, velho. Olha a letra do petróleo. Oi, coê. Não tem como zoar minha letra não, velho. É melhor que a sua. O negócio é um morro. O pessoal pediu pra vocês contarem. Pode falar, pode falar. Pretende fazer tatuagem? Mano, eu acho que não. Meu pai não gosta muito. Eu acho que eu também não tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade de fazer. Eu acho que enjoa, velho. Eu enjoo muito das coisas. Muito. Vixe. Mas, tipo assim, um negócio que não tem como sair, né, velho. Aí eu acho que eu... Tem, só fazer uma remoção à lei. Nossa, toda hora essa pergunta que eu recebo. Perguntando se eu uso bomba. Ah, meu Deus. Nossa, gente. Sério. Você usa bomba. Tá ficando desagradável já essa pergunta aí. Ele só sabe fazer isso. Eu sei que parece mesmo que eu uso bomba, mas... Aí vai perguntar se é pra cima ou é pra baixo. Faz só uma perguntinha. Vocês moram pra que lado, gente? É pra lá? É pra cá? Pra que lado que vocês moram? Cariane. Compartilha esse vídeo. O Rodrigo Góes pra... Vamos ver. Olha, é fake net? Eu sugiro pra vocês contarem mais uma história que aconteceu quando vocês estavam juntos em algum lugar. Boa. Será que ela vai falar da festa e tal? Não, eu finetei. Aí, boa. Eu finetei, velho. Fiesta 1, tá? Muita gente, velho. Muita gente. É, foi maneirinho, mano. Não, mas você ficou sem graça. O Petróleo aproveitou lá, né? É, eu que aproveitei, né? Você também aproveitou muito bem, né, Petróleo? Eu que aproveitei, né? É. E se eu soltar o nome aqui... Tinha um quarto escuro, não tinha lá? Tinha. Mas... Que bizarro, viado. Petróleo foi lá, pô. Foi. O Márcio tava lá também. Quem? O Márcio? O Márcio. O Márcio tava junto com a Mônica. Eu tô na posse, velho. O Márcio tava junto com a Mônica. Eu vou começar a tossir aqui também. Vou começar a tossir o nome que tá aqui atrás aqui também. Vou começar a tossir o... Elícia. Elícia. Vou começar a tossir o nome. Vou começar a tossir o nome aqui também. Vai ficar feio também. Já jogaram esse nome no chat, hein? Na caixinha de perguntas, muito. Vou começar a tossir o nome aqui também. É. Vai ficar feio. Mas eu já tossi o seu. E eu tossi aqui, ó. Tá até aqui, inclusive. É a diva? É. A do Petróleo, ela dança, né? Várias músicas aí. Começa com R, termina com Avena. Babou. Ex do Salvador. Ei. Não, nessa não. Nessa não sei que não. Tá louco. Você é louco. Mas o nome é igual. É igual, velho. Ai, qual foi? É do Jovem Titãs. É, do Jovem Titãs. Mas o que aconteceu lá? Tem que contar o detalhe. Foi massa, mano. Foi maneiro. Deu pra conhecer muita gente que a gente já queria gravar daqui de São Paulo e pá. Porque, tipo, é muito difícil. Quando você vem, você conseguir gravar com todo mundo. Mas lá já juntou todo mundo lá pra gente conhecer e pá. Foi quebradeira máxima também. Foi maneiro. Eu tô ali quebrando tudo. Já viu? Quando eu pego o embalado no passado. Não, eu gravando o vídeo, já tá ele. Agora eu vou quebrar tudo. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Me segura. Agora eu vou quebrar o... Oi, você tá ligado? Eu cheguei lá na casa lá. Já veio 300 stories, já. Só do pai quebrando. Infelizmente, velho. Quando o cara nasce com o molejo... Quem que falou assim no BBB? 20. Eu sei dançar. Ah, o PX, o Patrick. O Patrick. Eu sei dançar. Nunca assisti BBB. Eu vou. Eu tô assistindo, velho. Eu nunca assisti BBB na minha vida. Se alguém que estiver na live não estiver torcendo pro Davi, já sai. 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 O que você torce pra quem? Nunca assisti BBB na minha vida. Acho o bagulho mais chato do mundo. Pode me tacar. Chato eu ser, velho. Eu acho BBB o bagulho mais chato do mundo. Davi, Davi. Davi, lógico. Você tá assistindo BBB? E a Isabela? Ele não, velho. Você assiste ou... Você não pode falar não, velho. Não posso falar nada, mas... A gente assiste junto, a gente torce. É. Davi, Isabela e também. Torço muito pra Isabela também. Deixa eu ver, mano. Não é possível que os caras só mandam merda, velho. Só mandam... Não é possível. Eu falei. Mandem perguntas criativas, o cara. Só mandam perguntando. Mostra o... Na live. Mas já tá pedindo que vai mostrar na live. Mas você achou? Mas você achou que o Davi ia ser exposto? Vamos ver, vamos ver. Boa. E a pipoquinha? Foi pro Dark Home? Ah, ó. O petróleo nevou, pô. Pode mostrar o que você ganhou? Não, não, não. É fire, né, viado. É fire. Não, não mostra. A capinha, pelo menos. Não, não mostra. Não, não mostra. Não, não mostra. Não, não mostra. Mas imagina. Eu ia doido nela, filho. Não, mas... Vocês falaram que a Bela e a Belinha tava lá também. Tava lá. Ó, boa. Qual a maior vergonha que vocês já passaram? Nossa, tem várias. Vergonha que eu já passei. Nossa, teve uma vez que no recreio da escola lá, chegou um ambiente boa lá, a parte, chegou assim, no meio de todo mundo, várias novinhas. Só que, tipo assim, menorzinho, né, mano? Deveria ter uns sete anos, oito anos. O cara foi xilgar, abaixou minhas calças. Mas eu tava de cueca, mas tipo assim, mas porra. Nossa, tem uma que é pior ainda, velho. Eu dentro de sala de aula, do lado da menina que eu gostava. Isso não faz muito tempo, faz uns quatro anos, velho. Aí, aí eu tinha a minha cueca do Bob Esponja. Nossa. O moleque abaixou meu short, mas eu fui pro banheiro e chorei, tá? E chorei. Te descobriram, Bob? Chega mais perto do, Dom. Com a minha cueca do Bob Esponja, o cara abaixou minhas calças no meio da sala. Amarelinha. Amarelinha, florescente do Bob Esponja lá. Pelo menos não era de elefantinho, né, velho? Imagina. Pelo menos não era de Patrick. Imagina a trombinha lá, viada. Nossa. Eu ia me matar, viada. Nossa, que vergonha, tá? Ai, ai, ó. Vocês estão começando a ser criativos. Manda aí. Não, mas agora assim, se um dos três aí tem alguma pergunta pra eles, pode ser polêmica. Então pensem. Se não tem, pensem. Se não tem, pensem. Não, aproveita, porque... Não, aí a Alisa vai vim cá. Na verdade, você já ficou com a... A, 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 a... Ah, não. Eu vou ser advogado do Diário. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele te explanou. Ele te explanou aqui, você não vai falar nada. Cara, eu tô ligata, mas eu tô quietinha. Fala no microfone. Eu saio da minha casa, mano. Ai, o cara ficava desplanando. Gente, conta sobre os antigos relacionamentos de vocês, ex, ex-ficante, como tá a vida amorosa aí. Eu acho que tem gente que não deixa o outro ficar com a menina porque ele ainda é apaixonado nela, né? Tem gente que fica se humilhando na DM da menina, né? Tem gente que fica se humilhando na DM da menina, não te contou? Não. Depois pede pra ele te mostrar, ele mandando áudio, assim, volta pra mim. Ah, eu sei dessa! Eu sei dessa, eu sei dessa! Nossa, velho. Nossa, velho. Você tem que esplanar também. E aí, conta, rapaz. O bom é que eu sou quietinho no meu canto. Não, viado, não pode citar nome nunca na vida, mas dá ligado, né? Qual é, tropa? Não, agora aqui faz um minuto. Faz um minuto de silêncio aqui, por favor, porque eu quero falar um negócio aqui. Então, rapaziada, pá, nós vivemos na farra, pá, troca ideia com um monte de gente, mas sempre tem uma pessoa que, como... Vagabundo eu também amo, vida louca eu também amo, rapaziada. Como foi? Então, tipo assim, tem uma pessoa que, como, que machuca o nosso coração e nós fica pensando nela. E você não pode falar quem é? Nem me deixa eu ficar com ela, não. Pô, eu tava com tudo marcado, ia ver ela... Pô, mas ele é sacanagem, senhor. Cara, viado, eu tinha acabado de parar de ficar com o canal vivo. Eu ia ver ela aqui em São Paulo. É, eu ia ver ela aqui em São Paulo, ia sair com ela. Não, eu nem deixei. Então, eu tava com tudo marcado, eu tava aqui em São Paulo. E ela é da área de influenciador. É, eu tava com tudo marcado, ia sair com ela na noite, já tava tudo marcado. Aí ele, miga, que história é essa que você vai sair com ela? Você faz isso que eu nunca mais olho na sua cara. Ué, e eu tava conversando com ela ainda, tipo assim, eu nem tinha parado de ficar com ela, não. Ele foi, marcou de encontrar com ela, comigo ficando com ela. Mas vocês não namoravam? Cadê, ó, faz o senhor. Cadê a aliança, hein? Não, não, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Um minuto de silêncio? Um minuto de silêncio aqui. Qual é, cara? Nossa, soltou essa? Isso é pesado, velho. Não, isso é pesado, viado. Conta, conta. Que história é essa, mano? Não pode, não pode, não pode. Não pode. Qual que foi? Faz aqui. Oi? Tá bom, manda aí. Eu vou começar. Não começa. Eu vou começar com aquele nomezinho que começa com isso aqui, ó. Vou começar com aquele nomezinho que começa aqui, que é 2V. 2V no nome. Vou começar, filho. É. Tá de fofoque. Por que que é essa aí que tá me excluindo da fofoca? Vamos falar. Essa aqui não pode falar. Vamos falar, então, uma história de ir fora. Deus dizer, vai tomar fora. Deixa eu contar um primeiro. Tem muito tempo isso. história de ir fora. Aí eu fui conversar com a menina, né? Aí eu falei assim, eu sou muito tímido. Aí eu falei assim, o pior é que ela pode falar, não. Sai daqui, você é horrível. Você é feioso. Aí eu mandei mensagem pra ela. Pô, tá, vamos sair. Tomar um sorvete. Ela falou assim, credo. Pô, eu tenho uma que é triste. Tomar sorvete com você? Eu tenho uma que é triste. Que ela é lá da minha cidade, de Rio de Fora. Hoje em dia, a gente é amigo e pai era da minha escola até hoje. Só que quando a gente era pequenininho, eu era namoradinho dela. Aí a gente terminou. Aí o que eu fiz? Dia dos namorados. Comprei o chocolatinho, mandei uma cartinha. Mandei entregar aí pra ela. Você não sabe o que ela fez. Ai, ai, ai. Rasgou a cartinha e me devolviu. Pesado, hein, mano? Eu tô até deprimido agora. Eu chorei, velho. Nossa, velho. Ela rasgou a cartinha e me devolviu. Eu acho que a gente fez uma sessão de terapia. Uma mão me entregando, a outra assim, ó. Eu chorei. Chorei. Eu tomei poucos foras na minha vida. Porra, mano. Toca aí, toca aí. Não ia me aplaudir mais, não. Não ia me aplaudir mais, não. Olha, cara. Tô falando um bagulho até porque eu não chego, mano. Eu só chego quando eu tenho certeza. Certeza. Eu só chego quando tá, tipo assim, com o bagulho. Se não, eu... Porque... Tipo assim, que você sabe que... É, mano. Tipo assim, já tá... O bagulho já tá planejado já. Só quando já tá certo. Ou, tipo assim, se eu tiver desenrolando um canal minha, vai, eu tô vendo que ela tá jogando. Vai? É, não vai chegar assim e me dar um beijo. Do nada, não tem como. É, Viá. Eu não tenho essas caras, não. Já achei que eu ia assim também. Mas tá legal. Tem épocas e épocas, mano. Porque eu posso ver porque é bom. Tem dias e dias, tem dias e você tá mal. Aí não importa, você vai. Mas tem aí. Mas com você, tipo assim... Ah, pode parar. Nossa, eu já tô meio fora sinistro já. Agora que eu lembrei. Tava no rock lá em Maço, lá, bar. Ah, e foi? Esses rock era doido. Não, mano, mas pega a visão. Nossa, lá é. Ih, Viá, que solta demais. Rockzinho de Maço. Não, para pra pegar qualquer cidade. Eu fui um normalzinho, já era doideira. Pode pegar qualquer cidade. Nenhum rock vai bater de frente com o Sago da Mestade. Rock e Supremo de Franco. Não, mas rock é nome de roça. Pra vocês entenderem, é resenha. Rock é festa, resenha. Rock é nome... É porque é roça, lá. É porque é roça. Não, Viá. Chegou um cara, pô, saco. Era qual? Era qual? De quem? O rock que você tá contando? Era do Vitinho. Tô ligado. Tá. Aí nós tava... Aí o cara chegou pra mim. Ô, chega na novinha lá, que ela já tá ajeitada. Essa nunca dava certo. Eu nunca tinha falado que ela tinha... É a cara do Coreia pra fazer isso, velho. É o que eu nem lembro. Ah, não. Já sei. Eu não entendi quem que era. Aí foi... E a menina mais velha, mano. A menina deveria ter uns 22 anos. E eu, tipo assim... Pô, deveria ter uns 15 anos. Tá ligado? Pô, com a carinha de bebê. Deveria estar com a cara do lousado, assim, mais ou menos. É, cara. Aí, pá, cheguei e come. Trouxe um anticanalvinho lá. Aí, pô, meu amigo que ele chegou e falou que você come. Tá ligado? Vamos desenrolar ou não? Que desenrolar, meu filho? Olha a sua idade. Eu tenho idade pra ser sua mãe. A pontaneia da minha cara. Eu tenho idade pra ser sua mãe. E gritando. Que não sei o que. Gritando no meio do rock. Mas eu, minha filha... Calma lá. Dá uma seguradinha aí, né, pô? Caraca, mano. Fora foda. Idade pra ser sua mãe. Não chega no assunto de interesse. Por favor, mano. Já chegou, né? Eu acho que... Você tá doidinho pra esse, né, Petróleo? Você gosta, né? Não gosto? Eu quase não gosto. Eu quase não gosto. Não gosto pouco. Eu gosto muito. Eu quase não gosto. Tô brincando. Tem mais um... Então vamos lá pra esse assunto, então. Tem mais uma brincadeira entretenimento aí pra fazer as coisas. Não, vamos pra essa, pô. Tem que pegar no auge da live. E a vida amorosa agora? Como é que tá? Hoje. Dia 28 de março. Tô bem comigo mesmo. Tô apaixonado na menina. Melhor só? Melhor só. Vou falar baixinho que... Vou falar baixinho pra ninguém escutar aqui, não. Rapaziada, tô apaixonado na menina que tá de touca. Aqui no negócio aqui, pá. Ela tá com conjuntinho. Tirar touca. Ela tá com... Agora ela tirou a touca, troca. Ela tá rosa. Ela tá com conjuntinho de verde, pá. Nossa, apaixonada na carnavinha ali, pá. Explanou sim, Ana. Não, quer aparecer aqui agora? Aparecer de... Ó, se ver, por que quer, hein? Ah, Petrolinho. Petrolinho é o maior mentiroso, gente. Não confiem nele, tá? Se você não já está tão novo. Nossa. É, posta em direto aí pra... Apaixonada é nela, troca. Pra quem não sabe aí, tá ligado? Ela roubou seu coração. Roubou meu coração. E você, mano? Eu? Eu? Aí ele tá apaixonado na outra. Calma. Na diva. Na diva. Calma isso aí. Mas eu tô, tô bem. Eu tô bem. Tô bem, eu tô bem. Tô bem. Eu tô bem. Obrigado. Fazendo um merchan grátis agora com esse copo. Faz o merchan, vai. Cristal. Patrocina, gente. A água que tira a sua sigla. A água que tira a sua sigla. É o belo garoto pra vai ter. Salva de palmas. Pequenas palavras, muitos impactos. Eu queria fazer o... Como é que tu quer? Que é o nome incrível que a gente inventou. Demorou horas pra inventar. Agora já esquecemos. Como é que é? Larga. Assiste de novo. Arrasta pra cima. É, boa. Tem os nomes no... Tem no grupo, né? Os nomezinhos aí. Só vocês vão responder, né? É, porque a gente não vai respondendo, né? É, até por ti também. Mia Carina foi foda, né, mano? Nem conheço, nem conheço. Quem que é essa mulher aí? Arrasta pra cima. Alguém conhece essa mulher aí? Vamos lá. Martim, conhece? Começa o show. Conhece? Você viu? Você conhece o show? Conheca. Vamos lá? Então, o jogo é o seguinte. Largo. Assisto de novo. Ou arrasto pra cima? Não, pra câmera. Bruna Anjos. Bruna Anjos. Larga, assiste de novo. Ou arrasta pra cima? Primeiro lousada. Primeiro lousada, vai. Ah, não sei se tá namorando, né? Com o nosso amigo. Não, todas estão solteiras. Que cara? Nessa... Quer correr, pô? Em cima do muro. Dependendo do dia. Não, que dia? A gente arrasta. Arrasta. Oi. Petróleo também. Fala pra falar que você arrasta também. A gente colocou essa. Pode ser mentiroso. Arrasta. Pode ser mentiroso. Evita. Ó, já esticou. Vou falar que você estivesse solteiro. Já esticou. Tá ligado. Ele que fez. Arrastou. Arrastou, arrastou, arrastou. Vai. Mariana Caliano. Ah, arrasta demais. Tá ligado que eu dei ciúmes, né? E o problema é seu, velho. Arrasta, né? Troca. Tá ligado? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. E eu arrastei primeiro. Arrasta. Yasmin Galvão. Não, passa. Ó, tem uma pessoa aqui que arrasta pra cima, Tim. Já... Não, é assiste de novo, na verdade. É, assiste de novo ali, nossa amiga ali, troca. Tá ligado, Michel. Tá lesionado, tadinho. Puxa aí. Primeiro nome do diminutivo que eu vi. Maria Clarinha. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Sei o quê? Qual o motivo da redata? Ô, mas vocês bem que podia arrastar pra cima ali o negócio. Por que vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo? Eu gosto muito dela, é muito legal. Maria Clarinha. É, eu também acho. Ligíssima. É uma bela querida. Arrasta? Ah. Meia-noite não tem nada. Meia-noite. Depois de meia-noite isso aqui não é grapete. Ah. Arrasta de novo. Como é que é o bagulho? Assiste de novo. Caraca. É... Isa Moraes. É. Eu arrasto, eu arrasto. É, pra postar em direto tem que... Ô. Eu vou te dar um taco. Ô, língua grega. Vai, vai. Arrastou todos os dois? Não, eu passo. Eu passo. Ele passou. Direto do meu negócio curioso. Vai lá. Eu vou até deixar um bagulho bem claro aqui, ó. Essa aqui vem direto do meu negócio curioso, né? Deixa eu ver. Dominique Toseto. Dominique Toseto. Pois é, Dominique Toseto. Dominique Toseto. É assim que fala, né? Toseto. É. Dominique Toseto. E? Arrasta. Com todo respeito a nosso amigo Petrola, né? Mas... É o quê? É o quê? Com todo respeito o quê? Já encaminhou? Não, peraí, peraí. Se você não tivesse nada, eu arrastaria. Ah, já falou antes. Vem pra cá, pra eles falarem na sua frente. É, na frente. Vou falar na cara dela. Vai, você primeiro, Lousado. Eu arrasto de novo. Assinto. Eu assisto de novo. E se o Petróleo não tiver nada com ele, eu arrasto também, é lógico. Mas eu tenho. Mas eu tenho. Tá bom, mas peraí. Deixa eu olhar seu dedo aqui. Mas eu tenho. Eu não tô vendo. Vocês tão vendo alguma coisa? Tá invisível. Suave. Tá invisível. É, no dia ela também não tem nada. Ah, tá assim. Então mostra. Eu acho que eu posso falar que eu arrasto. Ô, gente, ela vai mostrar a tatuagem que fez pra mim. Ela fez... Ô, Lins, você viu que ela fez a tatuagem que fez pra mim? Tem P escrito aqui, P de Petróleo. É, é pra mim. É pra mim. É P de Palmeiras. P de Palmeiras. Ah, agora é de... Estava me jocando. Agora é de Palmeiras, né? Vai. Gabi Souza. Gabi Souza. Gabi Souza. Ah, tá ligado, né? Arrasto, boa. Andei. É... Antonella Braga. Faço, faço. Fora. É minha amiga, com todo respeito. Faço muito. O pessoal fica ximpando, mas a gente é parceiro, é brother. Então, faço muito. O pessoal fica ximpando e pá, mas não. Eu não tenho... Essa é só amizade. A gente conhece desde pequenininho. Eu não tenho opinião. A gente arrasta. É que arrasta, moleque. Fala por si só. Aí o Michel arrasta. Michel arrasta. Antonella. Antonella. Vai, manda aí. É, foi. Já falei por último. Foi, não, não, pô. Foi, Antonella Braga. Eu vou falar de novo. Ah, tá. Eu perdi. Ravena. Fala o petróleo primeiro. Ah, mano. Eu pego de novo, porque é tipo assim... Ravena? Ah, é porque é tipo assim, mano. A Ravena, ela é muito... Ela é muito gentil, bô. Algum de vocês já ficou com ela? Eu já fiquei. Passa isso de novo. E ele só ficou uma vez, então eu arrasto também. Agora esse... Não, arrasto não. Eu acho que eu passo, eu passo, eu passo. Ouvi a resposta dos dois. Eu também tenho caidinha aqui. Eu também tô um coitado. Aluncia. Liz Macedo. Eu pego. A diva. Arrasta também. De novo. Arrasta de novo ele. Ele arrasta... Ele se soltou, velho. Ele arrasta de novo. Quer inventar dois nomes agora? Ana Clara Passeio. Ah, esse carro, hein, mano? Passeio, fala só. Ah, seu burro! Caralho, moleque. Tava escrito na folha agora, viado. Nossa. Tava escrito naquela folha agora, viado. Ana Clara Passeio. Passeio. E eu caí, velho. Meu Deus. Ô, Michel, depois você vai no rodo aí. Puxa, ó. Dois, eu puxo dois. Ó, agora a gente vai falar dois nomes. Aleatório, eu e ele. Show. Bely, belinho. Nossa, eu ia falar, porra. Arrasta pra longe de mim. Nossa. Silêncio aqui. Eu pegaria muito gastando. É, eu quero pegar a AIDS, não. Caralho. Você viajou na da AIDS agora, velho. Tô gastando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tô gastando. Brincadeira. Retiro o que eu disse. Olha aí, rádio. Volta, volta. Discordo do que eu penso. Discordo do que eu penso. Gente, eu acho que é gastação, né? Porque eu acho que você tem vários vídeos dela, tipo assim, pegando várias pessoas, tá ligado? Aí pá. Eu não pego, mas com todo respeito. É, ué. A vida é sua, mas eu não pego. Caraca. Eu tava com o nome dela aqui. De jeito nenhum. Mano. Um nome agora. Vai, Mel Maia. Ah, quem não arrasta, né? Quem que não arrasta? Não, mas ela tá namorando, pô. Não, então eu faço. Não, não tem essa de tá namorando. Ah, então tá. Então a gente arrasta. Ela tá namorando, pode tá casada, pode tá viúva, pode tá... Ah, o namorado dela é gringo também. Ele vai nem entender o que você falou. É. A chit. Arrasta qualquer hora. Putz, mano. Vocês têm alguma ideia de nomes aí? Tem alguma ideia de nomes? É, vocês têm alguns nomes pra falar? Pode falar. Olha isso. Já foi, pô. Já foi, pô. Ah, vou pedir pro chat. Vou pedir pro chat. Chat, 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 chat. Comenta aí nome de pessoas pra gente perguntar pra eles aí, ó. Tá? Caralho. Pode crer. Manu Maia. Ah, me dizia Manu Maia. Manu Maia, Manu Maia. Tem gente que assiste de novo. Manu Maia. Manu Maia. Vixe. Ah, eu tô ligado quem é. Tem outro aqui. Eu passo. Eu também passo. Camilinha. Namora o Gabi, pô. Ah, você acha que esse bagulho é verdade? Mas se não namorasse, não. Eu também passaria. Pode não? Ah, então não sabe. Mas tá ligado. O Gabi, o MC. É. Ah, não sei se na verdade se é real ou não, mas... É, outra pergunta. Não tem nada a ver, né? Mas esse é massa. Quando vocês foram no Alfinete, alguma coisa? Vocês já conheceram um famoso que é chato? Que vocês não gostaram? O cara marre em pranço. Foi mala e tal, metido pra caralho. Pessoal lá tudo, gente, pô. Ah, mas deve ter alguém que nós ainda tá lembrando. Ah, vamos pensar em um... Aí, já lembrou-se. Eu sou rápido até. Você conheceu? Eu conheci. Eu sou. 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 No, eu viajou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Quer ver... É. Então, por que que você pegou a louzada? Nossa! Toma essa coçada. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Desesperado. Os caras viajam. Os caras viajam, velho. Toma essa. Vai... Não podia ir dormir sem essa. Podia ir dormir sem essa. Não, mas sem citar nome. Não, mas sem citar nome. Não, eu não sem citar nome. Ele devia voltar pra ex dele. Mas... Eu também acho. Ela não quer. Ele fica se humilhando e ela, assim... Você acha que eu acredito, né? Mas a gente pode dar um indireto de qual é o nome dela. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, ó, para de caô. Para de caô. Ela tem... É nome composto. Boa. Cala a boca, gente. Cala a boca. E tem 2 milhões mais. Não, não. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Ficou puto. Corta o microfone aí, por favor. Apelou, apelou. Apelou muito. Apelou. Isso, isso. É um bagulho que não pode. Ninguém sabe, mano. Ninguém sabe. Tipo assim, não é ex, ex. Não é nós não namorou. É ex. Ô, viado. Não, eu não fui viado, não. Ô, para de caô, seu safado. Ó o Coreia. O Coreia tá assistindo. Nem andar, você anda. O Coreia tá. Nem andar, você anda. Anda. Vem cá andando, então. Vem cá andando, então. Não, Coreia. Dá uma desfilada aqui pra gente. Fala, Coreia. Não, viado, não pode falar. Não, mas sem falar o nome. Sem falar o nome. O nome não pode, o nome não pode. O nome não pode. A gente citou ela. Não, mas não pode. Não, mas não pode falar o nome. Não pode falar o nome. Tá bom. Não, não. Sem nome, sem nada. Não pode, viado. Não tô falando nada. Nossa. Não, nada a ver. Não, nada a ver. É, é, ué. Mas é? Não pode falar o nome. Não, para aí. Eu acho que pode. Porra, velho. Não sei se pode. Olha, antes ou não? Deixa eu ver. Não, perguntei. Perguntei. Nicole e Melissa. Quem que é? Planeta das Gêmeas. Não, não. Não, não. Muito novas. Muito novas. Não conheço, não conheço. Eu também era fã delas. Eu também era fã delas. A galera tá mandando análise, velho. Até agora. Vamos. Vanessa Lopes. Ai, quem não... Não. Tem muita besta, né? Depois do BBB. Mas não importa também. Eu dei um fora nela ontem, mas tipo assim. Eu peguei a NSG atrás, velho. Assisto de novo. Ó, quem que é? Sofia... É... Chádi. Chádi. E aí? Linda, linda. Pediram pra caramba aqui, não, sério. Eu arrasto. Não conheço. Pediram pra caramba. Você não conhece? Eu arrasto. Balalaica. Só que é minha mulher, seu safado. Balalaica é minha parceira. Balalaica. Eu passo que ela é minha parceira. Não conheço também. Grava com o João Caetano. Nunca vi na minha vida. Eu não conheço. Sofia Caetano. Ah! Arrasto pra cima demais. Você é doida aí? Você é doida essa aí? Eu arrasto muito pra cima, filho. Mano, ele falou pro Petróleo falar do baile do Coreia. Fala do baile do Coreia. Não. Momento especial aqui agora. Baile do Coreia é a melhor coisa que tem. Baile do Coreia. Já marca o terceiro. Coreia... É o melhor rock atualmente, Mano Sul. Melhor rock. Pô, inclusive o Coreia perdeu um fit uno, né, mano? Nossa! Ô, Coreia, ele sempre tem algum ponto. Muito da cidade vai falar num podcast, velho. Ele derrubou o fit uno da ponte, mano. Não foi ele, né, mas... Mas é melhor falar que foi ele pro cara dele. Deu uma honra, né? Pô, a gente podia fazer aquela brincadeira lá que o Lousada tinha falado. Lembra aí, mano? É, aquela é maneira também. Tipo assim, de... Eu tinha falado de ver se conhece o outro. É. Tá. Ah, legal. Eu tinha falado. É, porra, é só mandar no chat aí. É, explica aí então pra galera. Ô, rapaziada, tipo assim, eles vão fazer uma pergunta. Por exemplo, qual que é a cor preferida do petróleo? Aí ele vai ter que responder. E ele vai escrever ao mesmo tempo. Nós dois vamos mostrar pra quem é junto e ver se o outro é certo. É, legal. Escrever é legal, pô. Pra virar na mesma hora. Sua letra é feia, mas escreve. Faz a letra palito, por favor. Se alguém tiver uma régua, porque ele parece um morro. Vai, vai, vai. É... vamos lá. Começar fazendo... Ah, tá. Toma aqui, Petróleo. Não sei escrever. Quem é... Ele já tá escrevendo, só ele nem sabe. Não, não, não. Quem é a crush famosa de um dos dois? Famosa, assim, nível... Ah, absurdo? Ah, não, eu sabia. Se tiver aqui, pode ser também, menina. Eu escrevo a dele, ele escreve a minha? Isso. Deixa eu escrever a dele. Não dá pra nem ideia. Pô, Petro, você nunca falou isso. Não, mas não precisa ser uma absurda de famosa. Uma gente sabe que o outro gosta muito. Você escreve a sua aí, isso. Não, não foi isso, não. Sacanagem. Bota uma tranquila. Como que você fez isso aí? Já coloquei a dele. Você sabe qual que eu coloquei. Não lê, não, né? Não, não lê, não. Caralho. Um, dois, três e foi. Da onde você tirou o meu Maia? Eu coloquei a toseta. Acertou. 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 Foi melhor, hein? Manda aí. Bom. Bom de falar, no três não é falar. Bom de falar, tudo junto? É, maneiro, melhor falar. Melhor escrever. Só porque, ou, olha essa letra. Ô, velho, sabe quanto tempo tem que eu não escrevo no papel? Porra, você tá na escola ainda, mano. Eu tô na escola? Eu larguei a escola, eu vi. Nossa, é verdade. Mas porra, que coisa feia de falar, né? Não fala aí, entendeu? Não fala isso, não. Teve um convidado que falou, não, não fala isso, não. Não, mas tá ligado, gente, eu larguei. Foi ele, né? Já tava lá em cima, lá, já. Ah, é verdade. Vai, faz outra pergunta. Outra pergunta pra nós. Mandei, mandei uma que eu já mandei. Eu acho que o Anamem podia fazer umas perguntas pra nossas convidadas, né? Que elas tão muito na zona de conforto, né? Pra quem? Verdade. Depois, depois a gente pode fazer. Depois. Faz mais. Já vai se preparando. Já que vem. 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 Ó, o chat. Galerinha do chat, pergunta aí, mantem perguntas que eles fariam um pro outro, tá? Tipo assim, o que que o Lousada, o que que eles, qual que é a cor favorita dos dois? Ou qual que é? É, mandei pergunta. Mas não faz umas perguntas mais criativas. É, mais criativas, gente, pelo amor de Deus. Então tá ali, qual é a cor do cabelo, do petróleo? Tá, 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 ó. Quem é mais provável de ser preso? Quem é mais provável é legal. É, esse aí é eu mesmo. Não tem nem como negar. Você queria bater no cara lá em Guaraparito? Ah, eu sou suave. O cara desse. Quem é mais provável de morrer como homão? Ah, é lógico. Eu não morro, não, troca. Quem quiser vir pegar o petróleo de soco. O cemitério tá cheio, filho. Tá ligado. É. Cara a cara. Então pega lá o Coutinho. Quem é mais provável de pegar, de voltar pra eles? Aí, aí, dando oportunidade os dois. Ixi. Quem é mais provável de ser pai primeiro? De ser pai primeiro. Vitróleo limpo. Lógico. Pai. Pai, mano, cuidado. Vitróleo limpo. Porra, cuidado, hein, moleque. Vai fazer a mês-versário no YouTube. Quem é mais provável de namorar primeiro entre os dois, assim? Tipo, de namorar agora. Eu acho que eu. É, lógico. Eu sou mais suave. Pra namorar? Eu também sou suavão também. Não, é porque o petróleo, ele... Ele é mais... Na dele. Eu sou mais selecionado. Eu seleciono mais. Petróleo é qualquer uma. Vixe, chamou de qualquer uma? Não, não. Não tô falando dela. Aí, tô dizendo, chamou de qualquer uma? Chamou de qualquer uma? Brincadeira. Tá, vamos lá. Que isso, gente? Que isso, gente? Não, você é doido. Que isso, gente? Que isso, gente? É porque a minha eu já contei pra ele, mas não é na internet. É, e a minha... E a dele não pode falar. Porra, por que não? Ah, porque a dele... É aquela, a ex dele. A ex conversante minha, hein? Tá ligado. Não pode. É, comida favorita. O cara ia andando de manhã sul, só pra eu poder dar um selinho nela de mim. Calma. Não. Qual é a comida favorita de cada um? Você tem que acertar. McDonald's dele. Vai lá, ó. Três, dois, um, vai. Calma, calma, calma. Vai. Dá cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um... Churrasco. Acertou? Errou? Não, acertou a minha. Você acertou mais ou menos. A minha não é isso. É o que, então? Estrogonoff também. Estrogonoff? Ele falou que ia gostar. A minha é impossível de acertar. Ele falou que é mais ou menos com churrasco. A minha é impossível de acertar. A minha é uma lentilha que minha mãe faz, só minha mãe faz, entendeu? Ah, mas essa aí eu já conheço muito bem, hein? Só não vou falar nada dessa abertura, que ela mandou mensagem pedindo pra eu não falar nada. A tia ela é minha irmã, minha prima, velho. Perdão, prima. Acabei falando. Mas a que mandou pedindo pra eu não falar nada dela, ela não era minha mãe, não sei doido. Hi Kelly, hi Kelly. Quem é mais provável... Saiu do PPP pra mandar mensagem, hein? Quem é mais provável de ficar com mais de três em uma festa? Em uma noite, é. Eu não pego mais de uma em uma noite, não. Você não pega? Hoje em dia eu não mais parei. Agora eu sou... Homem de uma mulher só. É lógico, eu sou... Aligado, mano. O Lozada, ele é tipo assim, não. Vai pro reto. O Lozada, ele é mais seletivo, tipo assim. Eu sou seletivo. É qualquer uma, não. Eu também sou... Eu sou suavão também. Ele está dizendo assim, olha. Ah, ele é... Ele score bem. Ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. Boa. Qual que é a música favorita? Qual que é a música favorita de cada um? Do momento. Do momento. A minha você não vai saber. Cantou. A música é difícil? Você não vai acertar o meu, mas vamos lá. Vamos tentar. Eu acho que eu tenho certeza que você não vai acertar o seu. Não, o meu não é possível que você não vai acertar o seu. 5, 4, 3, 2, 1. MC Iggy. O meu Iggy? É lógico. Olha aqui, ô, Moral. Ah, tá. Não, eu sabia. A foto do privado dele é o Hatch, velho. Você também é a foto do seu privado dele é o Hatch? A foto do privado dele é o Hatch. Eu também. Isso é louco, viado. O Hatch é vida, mano. Hatch é vida. Mas o meu não é o Big, não. O PH, você é doido. Quantas confirmações tivemos nesse... Ei, vida, tô cantando pra você aqui, ó. Quantas confirmações tivemos esses meses? Eu comi a planta... É, eu acho que você tentou ajudar, mas você só atrapalhou. Que isso, gente? Eu acho que agora seus pontos caíram um pouquinho. O que vocês seriam se não fossem influencers? Ah, se não fossem meus joelhos, jogador de futebol. Não, eu tentei. Não, com todo respeito. O Petrolim paga de jogador, mas ele é muito fraco. Ele não sabe jogar bola. A Inglaterra da BBK. Ele não sabe jogar bola. Ele sabe jogar uma lotinha no máximo, mas ele não sabe jogar futebol. Ô, Petrolim, e a Inglaterra? E a Inglaterra da BBK? Sinceramente, se eu não fosse influencer, eu tinha voltado pro Sub-15 do Barcelona. Igual ele tá falando? Não, não. Não, ele... A gente jogou junto, velho. Você nunca jogou comigo sério. Não, cara, mas você fala muito faz pouco. Você pode ser bom na altinha, mas... Você fez gol naquele torneio? Você fez gol naquele torneio? Você fez gol naquele torneio? Não. Futebol do salão? Não, não. Não tem como. Ô, gente, dá até vontade de chorar. Você pergunta, quem joga futebol melhor? Você vai responder. Bota na sinceridade. Quem joga mais? Você joga mais, mano. Mas agora eu tô quase desistindo. Quase largando. Só joga pelado só. Largando essa vida? Mas tá ligado, se não fosse apeladinho... Pertinho de mim. Pertinho de mim. Tá muito longe. Pertinho de mim. Você gosta de um cilindro, né? Beijando aí. Pertinho de você, né? Você que caiu no passeio, pô. É mesmo? Que passeio? Que passeio? Não, Viá, tava na folha que eu te entreguei, Viá. Ele ia perguntar o passeio do nada também. Ele ia mandar um passeio do nada. Não, Viá, tava na folha que eu entreguei pra ele, Viá. Não, mas a do passeio é muito engraçada, mano. Quando você vê o geral caindo. De novo bola? Não, não, não. Passeio, olha agora. O que que eu passeio? Não, não. Que passeio? Não, não. Passeio é só a cara. Mas pega o dano. Mas o Lourdes é bobão. Toda hora ele cai nessa brincadeira. Não, viajou já. Viajou já. Toda hora você cai nessa brincadeira, Viá. Não, é porque eu sou meio lerdinho, Viá. Segura na minha que você não cai mais, não. Viá, de novo. Ele caiu, Viá. Segura na minha que você não cai mais, Viá. Ah, mano, não cai mais, não. Esses caras aí, vai. O cara saiu da escola, mas tá no sexto ano até hoje. Quem tá sério, pô. Quem tá sério. Na série vive, reina. Ei, tava brigando com aquele cara da cabeça rachada agora há pouco, vai. Não, aí eu também não sou burro nesse nível. Eu também não, velho. Não, o cara que veio aqui, o Breno, sabe o Breno? O Breno falou assim, pô, você viu o Mário? Aí o Matheus falou, o Mário. Sério? Que Mário? Nossa, aí também já é demais. Mas é porque eu queria que ele falasse. Mas nada do Mário já é demais. Mas é do filme, mas ele quase caiu, pra falar a verdade. O que ele? O Mário. O Mário. O Mário. Você caiu, viado? Lógico que não, né, cara? Eu vou pensar, mas de alguma coisa maneira. Mas, ó. Eu não tenho um jogo, mas vai. Vocês vão ficar em São Paulo até que dia? Eu vou ficar até dia primeiro. Eu vou ficar até dia primeiro. Não sei que dia que vai dar, não. Tá ligado? Dia 31. Já falei com ele pra ficar um outro dia, que a gente pode arrumar alguma coisa aqui. Verdade. Você vai embora mais tarde? É porque eu comprei a passagem de errado, aí eu vou ficar mais um dia aqui. Mas o que vocês gostam de São Paulo? Você já veio duas vezes? Segunda vez que eu tô vindo. Eu vim a primeira vez na festa, eu alfinetei agora a segunda vez que eu tô vindo. Nunca tinha vindo, velho. O que você gosta de São Paulo? Cada um fala. Pô, a maneira que tem tudo e todo mundo. Verdade. São Paulo tem tudo e todo mundo. A porra é todo mundo mora aqui, cara. Tudo e todo mundo. Qualquer coisa e qualquer pessoa você encontra aqui, velho. Mano, é verdade. Todo mundo mora aqui. Tem um jogo que eu pensei. Eu tô copiando o Flow Podcast. E assim, não pode falar a palavra que começa com C. Ah, CS composto. Composto. É maneiro. Por exemplo, eu vou falar uma palavra. É celular. Você tem que falar uma palavra que tem a ver com celular. Não, eu não posso falar celular. Já começa mal. Microfone. Microfone. Aí você tem que falar uma palavra que combina com microfone. Que não comece com C, com S ou C é nome composto. Tipo, dois nomes. Parece que é fácil, mas a mente buga, velho. Tem que ter a ver, entendeu? Então vai. Eu começo? É. Livro. Página. Leitura. Estudo. História. Linha. Biblioteca. Escola. Professora. Letra. Literatura. Tá. Sim. Já ia falar cultura. Sim. Três. Dois. Sabedoria. Foi a S. Tinha que pagar alguma coisa, não tinha? Na próxima, não tava combinado. Tinha que... Não tava combinado. Puxa então outra coisa. Tô, agora valendo. Perdeu, tem que fazer alguma prenda. Tem que postar alguma coisa. Perdeu, tem que responder a pergunta. Tá. Mas pô, e pra gente então? É, não tem gente. Minha vida é um livro aberto. Então qual o que? Tem que postar algo. O quê? Tô. A cara do... Perdeu, tem que cumprir um desafio. A cara do patrão. A cara do patrão ali desse desafio. A cara do patrão. A cara do patrão vendo o desafio. O patrão já fechou a cara umas três vezes. As três vezes. Se eu olho o patrão, tá ele assim. Eu acho que eu vou ficar por aqui, gente. Eu não quero voltar pra casa, não. Eu acho que foi isso, rapaziada. Agora partiu o juiz de fora. Eu não quero voltar pra casa, não. Ó, a gente joga nós quatro. Eu não vou voltar pra multi, não. A gente joga nós quatro. Mas quem de vocês dois perder? Um vai ter que deixar o outro postar alguma coisa no Instagram do outro. Ou mandar mensagem pra alguém. Ou uma boa também. Um vai ter que escolher uma conversa pra poder mostrar. Nossa. Mas aí é crime, aí dá processo, né? Não pode. Mostrar a conversa é crime, é. Não pode. Sério? Sério. O que é isso? Não, então vai ter que... Já cometeu vários crimes, então. Não pode. Não, vou atrás da internet. Vai, então. Comecei, comecei. Comecei a falar. Deixa eu pensar. Internet. Internet. YouTube. Vídeo. YouTube é composto, meu filho. Lógico. Já perdeu. Já perdeu. Não é YouTube. É uma palavra só. É uma palavra só? Oxe, cara. Calma. Não, mas é porque a logo deles é separada. É uma palavra só. Mas a logo deles é separada. Ah, não. Eu acho que é. Não, já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. Não, mas tinha uma logo. Tinha uma logo que era separada. Você já perdeu, cara. Burro demais. Já perdeu. Já perdeu. Antigamente uma logo que era separada. Muito burro. Não, eu vou pegar aqui. E o YouTube é composto. Não, eu vou pegar aqui, cara. Tenho certeza. Antigamente. Não, não. Não, é junto. Não, já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. Você perdeu. Já perdeu. É, vamos continuar então. Não. Sem nada. Eu tô na brincadeira ainda. Não tá. Influenciador. Gravação. Eu. Agora você tem que falar lindo. Passeio. Pau. Porque ele falou isso, cara. Esse cara. Agora vai, velho. Ah, iniciou outra palavra. Só tá rodando, vai. Vai. Mas tem a ver com a internet ainda? Não. Nossa, velho. Mas, por exemplo, ele falou... Depois eu que sou o lerdo. Você tem delay, mano? Tem que ter a ver com a última coisa. Ele sempre cai nessa. Você sempre cai nessa. Logo pra cima de mim. Deixa eu pensar. É o quê? Pau? Árvore. Árvore, boa. Papel. Papel. Folha. Madeira. Floresta. Bicho. Animal. Animal. Animal, eu quero essa coisa. Que você falou? Que eu ia botar. Animal. Vaca. Três. Popótamo. Caraca. Ele falava cachorro. Lagoa. O que tem a ver com o hipopótamo? Hipopótamo fica dentro do... Ah, não. É mesmo, é mesmo. Azul. Azul. Lagoa azul. Verde. Verde. Laranja. Doce. Donald. Doce? Donald. 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 Donald é donut. Donald. McDonald. 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 Lanche. Feliz. Triste. Neclan, feliz. Emburrado. Vai ficar nessa passada, não vou perder. Vai, vai. Animado. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, menos um. Vai. Tem vídeo, tem podcast. Marquinhos. Eu. Ele já perdeu. Ele saiu. Cachorro. Ah, eu consegui. Ah, cara. Bom, ficou o que a gente queria, né? Que era com os dois. Quem perder, vai deixar alguém postar alguma coisa no Instagram do outro. Então vai. Eu tenho que fazer primeiro aqui pra eu ver qual que eu vou dar meu nível de alfineteio. Vou puxar, que você quiser. Já puxei. Nova rodada. Calmei, calmei, calmei. Ah, não, eu tenho que pensar em alguma coisa aí pra eu ver meu nível de dedicação que eu vou dar aqui, cara. Você tá me olhando com essa parede? É, elas tão ali. Elas estavam cochichando. Ó, salve pro Coreia de novo. Ele pediu salve pro Coreia. Fala Coreia. Salve, mano. Tudo bom? É outro. Tem que vir aqui também. Tem episódio com Coreia aqui no YouTube. Vai. Qual que vai ser a prenda? Fala aí. Posso dar uma foto do anel na... Então senta aí, né? Você vai pegar o celular dele e vai postar o que você quiser no Stories. Falar o que você quiser. É, escrito, como se fosse ele. Entendeu? O que que é isso aí, gente? Ó, gente. Não, pode falar. Então vai, então. Eu tô achando essa prenda bem ruim. Quem que puxa? Você, pode ir. Vai, eu alfinetei. Alfinetei. Vixi, ó. Pesado. Zanela. Ravina. Japinha. Japinha. Ih! Ah, tá certo. O mito. Música. Funk. Iggy. Paiva. PH. Kevin. Nossa, legal. Criado. Vila Red. Menarete. Kevin. Vague. Trap. Kai Black. Ih, qual foi, cara? Vai ficar nesse. Rap. Hatch. Matui. Porra, mano. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Ah, é composto. Trinta e um. Não. Então é composto, pô. Trinta e um. Gente. Então me dá seu celular aí. Não, mas aí. Pode. Ah, pode fazer depois, pô. Não, depois nós fazemos isso. Depois, se for não acabar, vocês vão ver lá no Instagram. É doido. Peraí, 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 peraí. Gente, é o seguinte. Sente aí, sente aí, sente aí, sente aí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos postar. Chega aí, que vocês vão ver. Calma, calma, calma. Depois você faz. Calma, 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 calma. Fala, fala. Ó, seguinte. Seguinte. Tem uma surpresa pra você agora. Surpresa, surpresudo. Cara, então. Hoje é o último episódio que a gente apresentou no Minuto Jovem. Era despedida. E agora a gente vai receber as pessoas que vão apresentar o Minuto Jovem pra terminar o papo com vocês. É porque a gente tá ficando velho. Minuto Jovem. É, aí os Minuto Jovem. Aí vai levar a renovação. É, aí a gente vai... Uma saúde mal para as novas apresentadas. Maneiro. Gente, obrigado por assistirem a gente até. Obrigado por acompanhar até aqui. O Beto estava certo. É menudo. Pode encerrar, pode encerrar, pode encerrar. Pode encerrar. Pode encerrar, Alive. Pode encerrar, valeu, rapaziada. Pode encerrar, Alive. Alive. Ah, agora coloca no chat aí, mano. Oi, gente, tudo bem com você? Oi, gente. Oi, gente. Você é muito profissional. Dá pra baixar isso aqui? Pode encerrar. Ou não dá? Não dá, não dá. Quem tá falando? Quem que tá falando? Ela não dá o turno do microfone, não. Oi. Dá pra ouvir, gente? O que que tem aí, hein? Não quer fazer, tipo assim, um bate-bola? O Mi tem que vir também, pô. Um pergunta pra um, pergunta pro outro. É, um pergunta pra um. Mas o... Eu vou falar muita merda. Vou falar muita merda. Pega a muleta. Eu manero. Eu manero. Ó, não, não. Toma cuidado. Eu não tenho limite. Toma cuidado. Não envolve... Vamos ficar os dois na paz aqui, mano. Tá. Eu sou um liberador. Não, não. Sem envolver aquela que o petróleo vai... Eu sei, eu sei. Vocês não viram o petróleo puto, não. Porque eu envolvi, isso tá suave, né? Não tá tão ruim. Você perdoa? Eu também te perdoo, tá bom? Eu acho que a gente podia ir falando nomes. Como assim nomes? Só ir falando nomes. Agora a gente que tinha que entrevistar as duas. É, a gente tinha que entrevistar a gente. Então vamos lá. Primeiro, nossos convidados se apresentem. Oi, gente. Cada um tem uma câmera. Vocês já viram. Ela é minha namorada. Ela é Toseto, minha namorada. Se apresenta e vai. Tadinha. Tadinha. Ai, Michel. Aí, veio o Michel. Gente, novo influenciador. É o cara do Michel pra mídia. Se apresente, Michel. Empresentei o copinho. Copinha, vai. Faz a punta. Água que mata a sua sede. Vai. Vamos ver agora. Vai, Michel. Agora a gente vai entrevistar as duas. Então vamos lá. Eu queria começar entrevistando a nossa convidada Toseto. Pode falar. Eu queria perguntar sobre um conhecido nosso, que a gente conheceu lá na festa da Alfinetei. Que conhecida? O nome dele é Zanela. Ah, tá. Zanela. Eu queria saber o que já aconteceu aí nesse negócio aí que vocês se viram. Vocês estavam juntinhos na praia. Tá. A gente é só amigo, gente. Só. Pelo amor de Deus. Ela me contou a mesma coisa. Eu perguntei. Ela também entendeu. Eu perguntei no privado ainda. Ela falou que é só amigo. Não rolou nada além de amizade. O Pedro já deu ciúme. Não rolou nada, não. Tá chegando muita menininha bonitinha. É. Tá chegando muita menininha bonitinha. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Tá chegando muita menininha bonitinha aí. E os namoradinhos? Como que estão? Nossa, gente. Eu sou... Eu queria fazer uma pergunta pro Michel também. Mas pera. Ah, é. Responde do Zanela. Mas a verdade. A verdade. Eu e o Zanela, a gente é só amigos. Não ficaram. Não ficaram. Jura? Jura. Pediu. Uhum. A aliança do Petrola. Uhum. É minha aliança. Agora o Michel. Gente, aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu falar um negócio. A mãe da Torzeita falou ontem que eu sou o favoritinho dela. Entendeu? Então, tia Debra. Tia Debra. Falou. Falou no lenço. Falou sim. Falou sim. A tia Debra falou que eu sou o favoritinho dela. Então, tipo assim, gente. Aguardem novo casal aí. Se tem favorita porque... Camilinho e Gabi. Aguardem novo casal aí. Eu ia todos juntos. Faz uma música pra ela aí. Pede ali no namoro no show. Já tem até uma música aqui já. Calma aí. Nossa, tem concorrência aí. Então, vamos lá. Agora eu queria perguntar... A concorrência é da morte. Eu queria fazer uma pergunta aqui pro nosso amigo Michel. Hein, Michel? Mãe, conta pra gente. Eu queria saber sobre tudo que rolou na festa da Alfinete Ceitim. sobre você e a Yasmin. E uma outra pessoa que também tava envolvida nesse meio, né? Quem que também tava envolvida nesse meio? Mas com a Emy? Quem? Você não lembra. Óbvio, então... Ah! Também tava envolvida. Tem gente que foi amante. É, tem gente que foi amante aí. Explica isso aí tudo pra gente. Fala as verdades. Conta as verdades aí pra gente. Não, não tem nada de verdade. A verdade é você ali, a verdade. Ih, eu sei. A Yasmin, né? Oi? Bonito o cenário, né, gente? Gosto muito. Muito estiloso. Ó o copo, cristal. Mesma sardinha. Rala que mata a sua sede. Bele mais d'água. E é por isso que eu não fiz essa festa, né? Amiga, que você é muito fiel, né? Pra essa festa. Pra pegar alguém ali. Né? Michel, conta pra gente. Já ia entrar no lugar da Rave... Ó! Michel, conta pra gente. Como é estar vivenciando essas coisas e estar entrando pro meio digital? Ah, é totalmente diferente. Nunca imaginei fazer essas coisas. Agora com a Liz, que, porra, é grande pra caramba. Aí eu comecei a entrar por causa dela e agora tô gravando alguns vídeos, mas... Faz um palco. Palmas pra ele. É, Liz. Mas a Liz tá me ajudando a começar a gravar essas coisas, porque nunca fez uma coisa... Ah, eu vou perguntar. Amiga, caiu até uma lágrima aqui. Faz uma pergunta assim agora, velho. Tá bom, agora eu vou fazer a pergunta. Vai, pergunta. Pra quem? A pergunta vai diretamente para a Liz Macedo. Ó, vai deixar de medir microfone. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A pergunta vai pra Liz Macedo, bora. É... Fala, cara. Luz Macedo, com quantas pessoas você ficou na festa da Alfineteitim? Eu dobro e passo para o próximo Peraí, que dessa aqui nem eu sei Não foi a sua Yasmin? Não, foi Ai gente, que isso Eu tô com medo Que isso, gente Que isso, gente Prazer, moimoi, lindo Olha lá, não havia, tá brocando a banana lá Participação ilustre? Participação especial Valeu, Coreia Beijo Beijo pra Coreia Beijo Valeu Beijo pra Coreia Não tá dando pra escutar ele É, lógico Valeu, valeu, valeu Tá valendo Deixa eu ver O que mais? Agora Onde que a gente Agora deixa o nosso participante Entrevistar a gente Ah, ela não respondeu Então, Petróleo, me conta Como que você tá? Você tá bem? Tá gostando da sua visita a São Paulo? Já conhecia os meninos da House? E sente saudade de alguma pessoa de São Paulo? Não sinta Não, eu tô perguntando Vamos perguntar pro Petróleo O Petróleo, eu acho que ele sente Eu acho que ele sente Toda vez que eu volto Saudade de alguém de São Paulo Toda vez que ele volta pra São Paulo Ele volta a se humilhar pela pessoa E da última vez que a gente tava voltando Essa pessoa que ele sente muita saudade Ele recebeu uma mensagem dessa pessoa Não posso falar se ele ficou feliz ou triste Ficou feliz Ficou muito... Não Deu salto, certeza Então Eu sei que ele na volta Até caiu uma lágrima de emoção Tô falando sério Ele ficou num nível de felicidade Que eu nunca vi Ele podia ganhar um milhão de reais Que não valia Que ele ficou feliz naquele momento Ah, mano Ele é um homem apaixonado, né? Apaixonado pela farra Inclusive, essa pessoa postou um story hoje Que na minha... Aí é doideira Aí é doideira Aí é doideira Eu ainda não vi Deixa eu tá entrando aqui pra dar um pouquinho Ô, gente, toma cuidado com as câmeras Tem um milhão de câmeras atrás Ah, é, tem câmera atrás também Cuidado, galerinha Que isso, cara O pessoal tá me denegrindo mesmo Ah, nossa Olha lá, nós Qual que é? Ah Foi indireta Foi indireta Oi, eu tô falando? Foi indireta Eu tenho certeza Não, é porque você não viu o falando Depois do print A gente só viu o print mesmo Depois fica mais ainda Você vai ver Se alguém me mandou essa mensagem Talvez não tenha sido ele Talvez outra pessoa falou isso pra ela Hum, verdade Temos essa Ai O que você tá falando? Eu não gosto Ô, mano Um abraço que eu quero É Inclusive, ó As meninas são Obrigada, mano Estão convidadas pra ser Convidadas Participantes do nosso podcast E eu vou vim Eu vou vim É, a gente também Eu vou vim atrapalhar Igual atrapalhou Vocês vão trazer Mano, se os caras me explanarem um podcast que eu nem tava participando Imagina se eu participo, tá louco? Não, vocês tem que vir E eu e Petrolin vamos vir Nós vamos falar Nós vamos falar, tá? Eu super aceito o convite Agora mostrei um pouquinho, rapidinho Olha isso, gente Olha isso, gente Olha isso, gente Não, agora filma aí Agora filma aí Agora filma aí Agora filma aí Cadê? Oxi Peraí, peraí Caiu até a gente na live agora Eu acho que o Bobo se assustou, gente O que acontece? Gente, não foi a live que caiu, não Tá bom? É só o petróleo É só o petróleo Então, gente Se sua tela rachou, acontece Calma aí Show, faz show todo mundo Então, gente Vocês tão vendo aí Não tô solteiro Ai, meu Deus Meu Deus Não tô solteiro Alguém acredita? Pergunta sincera Alguém acredita? Ninguém Não tô solteiro Gente, não tô solteiro, entendeu? Se tiver alguém com interesse aqui Desvinha interesse E se alguém tiver com interesse ali Desvinha interesse Peraí Olha o bagulho aqui Vai quebrar o mic E vamos lá A pergunta que também não quer calar Esse sentimento É, como é que fala? É recíproco É recíproco Essa é a palavra Diga pra gente Vale a pena um repleto É Não, não É pro Michel É recíproco Gente, não dá pra confiar em petróleo Sabe? É muito difícil Pelo menos ela sabe É, pelo menos você sabe Não é recíproco Não é recíproco Aí, lembra aquela parte do fora Vai, termina Continua falando Coloca no dedo dela Coloca no dedo dela Continua falando O que você tinha pra falar aí? Então, gente Pelo menos quando a gente voltar no podcast A gente vai ter outra isso pra falar também Então tá bom, então Vai ter mais nome pra se falar Aí, é pra encerrar É pra encerrar É pra encerrar, Marquinhos? É pra encerrar, Marquinhos? Pra encerrar Eu acho que o nosso casal Tinha que dar um selinho Vocês dois, né? É, vocês dois Não, mas qual foi o casal Que se declarou um pro outro aqui? Eu acho que ele tinha que ficar no dedo Eu não me declarei pra ninguém Mas você foi declarada É que tem gente que é iludida, né? É Tem gente nessa mesa Que é um pouquinho iludida Tem gente que eu acho que Vou sair, vou embora Por favor Faltou o selinho, né? Pra vocês saírem Selinho Acabou Eu não vou apoiar, não Eu não vou apoiar Aqui, vamos no seguinte É muito lindo É um salve Vamos abrir o... Vamos Vamos dar uma salve pro pessoal Já dormi Eu já tá Só um salve Seu salve Michel, seu lindo Michel é estrela, né? Michel é estrela Ele é o mais lindo, mano Olha esse cara andando Olha esse cara andando Ele é muito lindo, velho Olha a passada Eu acho que tinha que virar a câmera E mostrar o Michel Tem que fazer o teste no micro Olha assim Mano, eu não vou conseguir Eu tava assim, ó Eu tava assim, ó Muito alto Aqui, tem um chat aqui, tá? Ah, tá Gente, a gente vai mandar uns abracitos pra vocês Agradecimento aí Quem ficou até agora Ó, eu quero mandar um salve Um beijão Pra Elô Sarro Beijo, Elô Sarro Um salve pra Deide, viagem A Deide é nostálgica Um beijo, gente Um beijo pra Bruna Silva Beijão pra você Valeu, Bruna Beijão Beijo pra Raikele Salles Beijo, Raikele Vai olhando aí Beijo Beijo, Laura Santos E quem mais? Pra um homem também, não é só escolher Um homem, cara Valeu, Guizinho Valeu, Guizinho Valeu, Guizinho É nóis, cara Valeu, Guizinho Tamo junto Petróleo mandou um beijo na boca pra você É isso, rapaziada É, todo mundo entrando lá no encontro Deixa eu só reforçar as informações aqui pra quem não viu antes Ó, agradecimento Agradecimento aqui agora pra Mude É, brigado Uma salva de palco Vem, 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 vem Vem, vem, vem Oi Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aí Outrovão Outrovão Aqui chegou Um abraço pra você, tá? Um momento de especial, Outrovão Um beijo pra você Força, meu guerreiro Fala aqui no meu telefone Parabéns aí ao podcast Minuto Jogo Vários crimes, vários crimes Alguns, né? Alguns, né? Eu esqueço, pessoal Alguns crimes Eu espero que a galera de casa, com certeza, gostaram, né? E amanhã tem o quê? Vixe Amanhã temos o encontro com... Não, não é amanhã Perdão, rapaziada Amanhã Amanhã tem mais programação na mão E no sábado Neste sábado, às 15 horas No Parque Ibirapuera Como é que é o nome do parque? Ibirapuera Aonde? Na Oca Você Tá convidado Fã da Mult De São Paulo Você está convidado Pra ver Eu Gabriel Petróleo E Sia Oi? E Sia E Sia E mais vários influenciadores Não, mas não pode falar ainda Porque vai ser surpresa Tem uns que é surpresa ainda Não é só da Mult, não E quem tá aqui E lá Vocês vão receber todo o carinho nosso Vão poder gravar vídeo Tirar foto com a gente E é isso E pode tudo isso Pode tudo isso Tirar foto É lógico É todo o amor do mundo Agora eu quero agradecer aqui E mandar também um salve Pro pessoal da Mult Salve pessoal da Mult Estão lá na sala Melace Eu te amo Melace lindo De reflexo E bigodinho descolorido O amiguinho dele tá na Mult Agora Aí Melace O craque do futebol Obrigado Parabéns aí Pelo profissionalismo O podcast Foi incrível E vocês mandam muito bem Parabéns Uma salva de palmas Obrigado Obrigado Mas ele tá todo tiradinho Que ele cortou o cabelo Ah Toda hora Igual a ele Igual a ele Olha o cabelinho dele Ele tá todo tiradinho Ah Respeita né Cara é diferenciado Gente O Andy Barber A Yasmin Marí falou Gente A Yasmin Silva Falou que está desde o início da live Pediu só um oi Oi Yasmin Oi Yasmin Oi Yasmin Nós te amamos Yasmin A gente te ama do fundo do coração Boa Galera que tá aí Que acompanhou Muito obrigado Depois fala que dança Siga a gente no TikTok Se inscreva no canal Siga a gente no TikTok No YouTube No Spotify E nós também rapaziada Exatamente Divulga aí Segue a gente Segue a Liz O Michel E a Toseto Também aí Que participaram Contribuíram E o Andy O cara Do cabelo E a Mult A Multidigital Acompanhe Que a gente vai bater 50k de seguidores Na Multidigital Acompanhe tudo Pela Mult Valeu galerinha Tamo junto Até a próxima Beijo Beijo rapaziada Obrigado a todo mundo aí Que assistiu Vocês moram no fundo Do nosso coração E é isso Fé Foi Aê Aê Tô 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto